Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um NS Show, dessa vez na etapa de Anaheim 2, uma etapa irada galera, eu particularmente sou fã do formato Triple Crown, são as três baterias mais curtas, ou seja, a gente tem duas categorias correndo com uma intensidade super alta em três baterias, então foi realmente um evento incrível, e para falar um pouco mais sobre essa prova aqui, realmente cara, foi impressionante, fazia tempo que não vi uma prova tão boa, nas duas categorias, ou até três, se considerar a Futures, eu trouxe um cara que está sempre junto aqui com a gente, Tiagão, seja muito bem-vindo Tiagão, mais um NS Show, o bicho aí estava fazendo uma aventura de moto até aparecida, falei, nem GPS da mulher rastreia ele no medicamento, conta aí para a turma como é que estava lá. Foi, foi bem massa, quando eu comecei o Show Radical, lá atrás, na época do jornalzinho, eu fui três anos seguidos, e aí depois a gente ganhou esse embalo aí com o site showradical.com, você acompanha aí de perto, para você também hoje é bem corrido, mas para a gente mais ainda, e não dava tempo, dava tempo, quando eu vi uma expedição aqui saindo da minha cidade, com a galera que me acompanha desde lá de trás, mandei uma mensagem, falei, deixa eu ir junto aí, aí deixaram eu ir junto, foram dois dias, 316 quilômetros de trilha, fui com a minha MXF 270, testando a moto, testando equipamentos, testando alguns produtos aí dos nossos parceiros, e foi bem massa, conseguimos chegar sem nenhum grande problema, o problema foi só na volta, na volta teve bastante pepino aí, mas... A volta era de carro, não era de moto, não era de carro, era de carro, era de carro, mas chegamos bem, está tudo certo, cheguei na correria para assistir a etapa do AMA, depois de dois dias de trilha, um dia de estrada, cheguei, já fui direto para a televisão para assistir a etapa de AMA aí, que é o que a gente vai comentar aqui hoje, que foi muito louco, até o nosso representante lá, o Nathaniel, mandou o vídeo, agora é poeira, foi um poeirão danado lá, e foi bem massa, né? É, cara, até comentar isso um pouquinho, o Thiago conseguiu pela primeira vez botar alguém dentro da pista, né, Thiago? Conta um pouco mais, como é que foi isso aí, cara, que com certeza é uma atmosfera diferente, né, você está caminhando na pista, está ali o Jet, enfim, o Webb, todo mundo junto, que incrível, né? Sim, sim, até você vivenciou isso um pouco, só que acabou que no Super Motocross, pelo tamanho do estádio, eu e você não conseguimos descer lá na pista, a gente ficou ali, mas também foi bom, porque a gente chegou do lado do James Stewart, né, que você ficou pirando ali, lembro como se fosse hoje ali, o Leandro viu o James, eu falava, calma, Leandro, calma, deixa o outro quieto, eu vou lá tirar uma foto, aí foi até que... Ah, mas não vou perder, cara, não vou. Eu nem vou falar que teve um cara que ficou tão emocionado com a câmera zero dele, o preço de uma Porsche aqui no Brasil, tropeçou na escapa com a câmera, nem vou falar, né? Caiu com a câmera de peito, quebrou até o parasol, mas é... e coincidentemente, na Raio 1, o Nata até fez um story do lado com o James do fundo, assim, então o James está de olho no show radical, toda hora ali ele está perto, e desde então, assim, no Press Day, a gente tem acesso à pista, a gente já está autorizado, né, a ficar junto com toda a imprensa mundial ali dentro da pista, e até, Leandro, outra coisa que eu queria fazer, aproveitar aqui no podcast, já deixar aberto, a gente está com acesso liberado para as conferências de imprensa pós Supercross, e eu gostaria de já deixar aqui feito agora para essa de sábado, eu vou te dar, me lembra, por favor, durante a transmissão, vou te dar o login e a senha para você entrar depois e participar em nome do show radical da coletiva de imprensa, eu participei da última Verbi Moto, Viral MX, Motocross Action, Pope MX, vou te deixar... A minha ansiedade já tacou de novo aqui, cara, já estou me sentindo antes de entrevistar o Chase Sexton, quase na largada das nações aqui, já estamos tremendo, velho. Não, não, me lembra, me lembra porque toda etapa, o Supercross está me mandando um acesso e acaba que eu entrei em uma, né, que foi aquela até que eu filmei ali, e eu queria te dar, só pode entrar um, então se eu te der o acesso e eu não entro e você entra. Então, gostaria que você entrasse ali, vai entrar lá com o nome do show radical e tudo, mas hoje você já é o gerente da porra toda, né? Então, já posso usar o cartão corporativo para... Não, não, também não é assim. A fanzone do Jet Lawrence, só passar no cartão, 12 vezes o mínimo e pau, então, né, Tiago? Só para a galera saber, para entrar na área de fã do Jet Lawrence no Supercross, 2 mil dólares. Eu vou pagar mil dólares e a Gi Berg paga os outros mil dólares, pronto. Tá bom, vamos negociar com a patrôa. E galera, esse LS Show é um oferecimento da Michelin Brasil, lançamento aí no mercado, Starcross 6, o pneu com sílica, isso faz com que o pneu fique mais leve e duro demais. A gente tem também... Está causando? ... das antigas. Não chegou ainda o meu, está chegando. Na verdade, eu não estou nem andando esses dias. Estou montando... A hora que chegar aí, já faz um review aí para a gente compartilhar com o público do Show Radical a opinião do Leandrão aí, usando o Star... Vamos ver se é bom mesmo. Eu sabe o que eu vou fazer? Igual quando os caras... Ó, eu tive uma ideia, quer fazer um teste pica? Pega o Starcross 6, põe na sua moto, leva num dia de chuva e dá na mão do tênis. Se não escapar na curva, está aprovado. Tá bom, né? Não, eu vou fazer igual quando os caras ganham o campeonato, para lá em Daytona, sabe? Ou ganha a prova, né? Para lá no guarda-reiro e fritar. Vamos ver quanto tempo dura agora, né? Seu negócio é bom mesmo, né? É, tem que ser. E galera, para finalizar, Drop Manage também, parceiro nosso aí, desde o ano passado, produtos de detergente neutro, que lava a moto, lava o equipamento, lava a casa, eu lavo tudo, cara. E eu vou aproveitar um link aqui, ó, Tiagão. Tem um cara que correu um campanatinho meia boca, que se chama Dakar, certo? Mas não é esse que você está pensando, não. Entendeu? Não é esse que você está pensando. O cara é um americano que se chama... Até fugiu o nome dele. Rick Brabeck. Que ganhou da Honda, velho. E adivinha qual pneu que ele estava usando, Tiago? Fala para mim. Qual que você acha? Tenta adivinhar. Michelin. Se é redondo e tem borracha, velho. É Michelin. Mas olha só, cara. Tem outro cara pica também, velho. Pica. Eu vi ele bebendo um negócio lá que não era dessa qualidade aqui, né? Que nós gostamos, né, Tiago? Mas está bom que ele é patrocinado. A gente sabe que ele foi forçado. Mas é isso aí, cara. Olha só a presença ilustre do meu amigo. Pangaré oficial, cara. Panga mais rápido do mundo. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, pessoal. Ele estava curtindo aqui a conversa de bastidor de vocês. E, Nando, obrigado pelo convite. Acho que é a minha segunda participação aqui no seu canal. Eu sempre acompanho. E, Tiagão, é um prazer falar com você também. Ainda tirando areia da cara e tudo certo. É isso aí, cara. Para a galera que talvez chegou a mais 60, você sabe que hoje, né, rapaziada? Ninguém me conhece mais lendo piloto. Somos velhos. Tem que ser realistas. O Tiago já está de barba branca, rodando pneu murcho, né? Vocês viram o bicho aí falando da viagem de volta, né? O Lucas, para quem não sabe, galera, foi um excelente piloto de motocross. Me deu trabalho aí em algumas provas. Depois aí se aventurou em diversos negócios. Depois começou a correr de carro. E até pararam na cara no ano passado, que foi o estreante. O melhor estreante da história, não é isso, Lucas? É, na verdade tem, na década de 80, se não me engano, teve... Ah, aí já não era nem nascido. Não era nem nascido. É, mas dos últimos, vai, 30 anos foi. Foi o melhor estreante no terceiro lugar, né? De carro, né, agora, né, Lucas? Saiu das duas e foi para quatro rodas. Você tem que tomar isso aqui, né, cara? Olha, velho, se for para ganhar o que você está ganhando, é o melhor do mundo. Toma a cara. Não tem problema. Não tem problema, né, Daniel? Na época do quadrinho lá que eu fiz com a tua foto, até que eu te dei lá no Super Motocross, a época do Jornal Show Radical. Eu guardei, você me deu o maior trabalho para trazer, mas está guardado aqui, ó. Na época do Jornal Show Radical, eu lembro do Lucas correndo, Barretos brasileiro de Supercross 2007, e disputava com o meu conterrâneo aqui, o Tuniquim Miranda. Você lembra dele, Lucas? Lembro, lembro, claro. Ele quebrou os dois pés nessa etapa de Barretos, e dali para frente, acho que você andou até 2009, 2010. Foi isso, né? Foi. Meu último ano, vai, no Brasil foi em 2008. Apesar de 2010 eu fiz umas provas, mas já bem debilitado por causa do quadril. Mas 2008 foi meu último ano competitivo no Brasil, vai. Na verdade, o Lucas já começou a acertar, a ver a marra, os pôr lá e toma aqui, entendeu? Já começou lá em 2009. Cara, quando... Eu fui correr nos Estados Unidos na Star Racing. É, não, quando eu fui correr lá, aqui estava conversando tudo, claro, um sonho de estar lá, mas eu tinha... A minha maior dificuldade, juro, era ter a moto de treino parecida com a de corrida, porque a de corrida era um canhão, a gente só tinha uma que era um canhão, a de treino era... Cara, aí eu falei, pessoal, eu não consigo andar na moto de corrida, cara, aí é muito forte. Volta a minha de treino. Eu tenho um episódio que eu falei ontem até na live, acho que a gente já contou aqui da outra vez, mas eu vou contar de novo. Não lembro se o Thiago estava junto da outra vez que a gente gravou, Lucas. Mas aí, não sei se a galera sabe, meu amigo Lucas Moraes, eu acho que ele é mais fã do Eli Tômico do que a mãe dele é fã dele. Uma vez que eu assisti uma etapa do Supercross, ele ficou de pé na hora da largada, já ficou do lado da TV, e o cara é nervoso, andando um lado para o outro, cara. Enfim, ele pegou, e estava aquele papo, né? Pô, será que o Tômico vai para a Star? Não vai? O bicho não se aguentou, cara. Ele ligou para o Bob, que é o dono da equipe, e falou que ia patrocinar, mas queria saber o que eram os pilotos. Foi muito bom, mas a gente soube antes que o mundo, informação privilegiada, é isso, cara. Foi. A gente soube o Toma que é para amar, foi muito legal, né? E você já contou para o Lucas aquele teu episódio lá na sala de imprensa que o Toma que vem sendo todo do seu lado? Não, sabe o que eu falei para ele, na verdade? Eu menti todo esse tempo, eu falei, cara, teu amigo que é fã do seu, vamos tirar foto juntos? Eu te aguentando. Eu sou um paralelo sobre ser fã do Toma, e realmente eu sou muito, eu acho que, puta, enfim, claro, não só pelos títulos, mas pela personalidade que ele trouxe para o esporte também, mas uma vez eu fui assistir, a primeira vez que eles foram para uma prova na Flórida, estava um calor, esqueci o nome da pista agora, que é bem plano, até teve Mundial lá, bem plano, assim. E aí, cara, eu segui ele durante o intervalo das baterias, eu comecei a meio que olhar ele tudo quanto é lugar, acho que uma hora ele olhou e falou, meu, cara, quem que é esse cara? Eu estava no motorhome, eu estava no bote. É, 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 até me perdi, eu troquei os botões aqui, ferrou tudo, deixa eu ver qual que é aqui agora. Espera aí, Toma, estamos aprendendo a usar. WW Ranch, não era? Aquela que estava com calor de inferno? Cara, estava muito, muito quente, muito quente. É, você está ligado, você trocou já uma ideia com ele ou não, Lucas? Não, com o Toma que eu nunca troquei, assim, só de na hora ele pedir uma foto, né? Só. Entendi, entendi. A gente não tremeu a mão ou não? Tremeu a mão ou não? Tremeu a mão ou não? Olha, Leandro, conta pro Lucas, o que que eu fiz? Cara, o Tiago, você sabe que é macaco velho, né? Você é quase um paparazzo o bicho, né, cara? Se fosse pra Hollywood, ia ficar milionário esse bicho. Aí estamos lá na sala de imprensa, né, quietinho, no cantinho, né, só os caras lá, os big dogs, né, Tiagão? Aí o que que passa? Entra assim, tipo meio Cris, assim, derrubando tudo, assim, sentou, aí tava ele e um brother da Yamaha lá, não sei quem que era. Aí falando, assim, estricnado, assim, no ouvido, do jeito que eu tô aqui, debruçado, e olhando, tal, aí o Tiago já tirou bem quietinho, assim, fez assim, tirou, né? Antes disso, ele tinha saído do banheiro, eu sentei e caguei no banheiro. Calma, calma. Aí tá lá, ele viu um pouco, daqui a pouco, o Toma que saiu, eu já pensei, cara, eu tenho que tirar uma foto com esse cara, né, velho? Aí ele foi no banheiro, saiu, daí eu falei, vai lá, Tiago, pega o assento quentinho, vai que você aprende alguma coisa, né? Foi lá, foi lá, daí beleza, ele voltou, aí ele chegou do lado, o Tiago saiu, fez alguma coisa, que o Tiago, quando chega lá, o bicho é gringo, né? Não dá nem moral pra esses caras. Aí eu falei, cara, eu preciso falar com ele, né? Aí começou a me bater uma ansiedade, velho, o que eu vou falar com esse cara? Porque quando eu fui, eu planejei tirar uma foto com todo mundo e eu fiz uma montagenzinha no final, lá que eu postei. E eu falei, tem que ter um tom, aqui, né? Já peguei o espaço. É importante, é importante o Lucas saber das regras, né? Que eu credenciei ele como mídia, e existe uma série de regras, mídia não pode abordar piloto, mídia não pode tirar selfie com o piloto, mídia não pode falar com o piloto sem agendamento prévio, e ele fez exatamente tudo que não pode. Não, mas ele não tava correndo, não, ele não tava correndo, ele tava dentro da sala de imprensa. Não, mas e tudo que você fez lá na carreta da Honda? Você tá falando tudo de novo, e na verdade, ele veio falar comigo, né, Thiago? Foi, foi, foi. Aí, cara, ele tava olhando a pista, daí tinha uma sequência, assim, que era 2, 3, 2. E daí, eu sabia que o Webb tinha pulado 3. Daí eu falei pra ele, assim, ele olhando pra frente, mas ele nem piscava. E daí eu vou falar outra coisa, que eu falei na live de ontem. Eu falei, cara, você acha que dá pra pular 3 ali? Ele nem olhou pro lado. Eu falei, nossa, me cortou bonito, né? cara? Aí, de repente, assim, deu um delayzinho, assim, na internet dele, sabe? Daí ele falou, aonde? Eu falei, ali, depois do triplo. Daí ele, eu acho que dá, cara, tô até surpreso que ninguém pulou. O Webb fez uma vez, sabe? Eu já sabia, né? E daí foi esse, o diálogo com ele. E detalhe, ele nem olhou, ele nem olhou pro lado, né? Ele não olhou pro lado. Ele tava assim. Até o inglês vai embora, essas horas. Ah, não foi nada, né? Mas assim, daí, tirando a parte do brincadeira, eu até comentei isso ontem, eu sempre tive essa dúvida, se ele era um cara assim, cara, tá tranquilo, tá dominado, eu boto o ferro no meu taco, fui mal nessa etapa, mas na outra nós vamos dar. Ou se ele ficava estrequinado. E vendo a atitude dele, como ele agiu, a minha leitura, foi que não, velho. Ele fica estrequinado. E nessa prova, depois da corrida, na conferência que o Thiago agora liberou pra gente participar, ele falou que durante os dois primeiros meses, ele ficou pensando, né? Cara, será que realmente eu não sou quinto, sexto, sétimo, daqui pra frente? Aí na terceira bateria, a roda e o shot, a gente sabe que o resto é história. Mas o que eu concluí disso, é que realmente, a gente como atleta, muitas vezes se questiona. Pô, será que eu tô bem? Mas a capacidade dele, na hora que o Gate cai, é absurdo. Porque quando ele começou a dar na embreagem e ir por fora nas curvas, saltando, a gente viu o Eli Tomat do ano passado, de volta. Não sei se vocês tiveram a mesma leitura, mas foi a impressão que eu tive. Então, o que eu concluí, que ele se questiona, como todos nós, ele é humano, mas na hora que o bicho pega, ele bate no peito e vai pra cima. Deu pra entender? Perfeito. Bom, é isso aí, cara. Mas vamos lá. Vamos falar da corrida, até não tem uns negócios aqui, tem bastante coisa pra falar. Eu queria aproveitar a participação do Lucas, e que nem você falou, uma vez a gente viu o cara vestido no uniforme da Red Bull, cheio de marca, parará, o cara já sai do âmbito do humano, né? Então, assim, sabendo que ele foi um cara do motocross, competiu, eu no início do meu trabalho com o Chorotical, ainda peguei ele competindo na moto, que nem eu disse, disputou com um cara aqui que basicamente me colocou na profissão que eu estou hoje, que foi o Tonico. E assim, Lucas, durante esse período no Dakar, dentro da correria, você ainda conseguia tirar um tempinho pra acompanhar as provas de moto? O Leandro sempre comenta comigo, ele é bem próximo de você aí, que você é fã, que você acompanha, agora trazendo aqui no programa, que você é um fã do Tom, que enfim, na parte, nos teus momentos off ali da competição no rali, com o carro, você acompanha? Como é que é essa parte? Você assiste? Confere tudo? Não, tudo, cara, eu sou muito, muito fã do Supercross, participo dos bolões que eu e o Nando está zerado ainda. Eu nem vi essa última etapa, mas eu acho que não mudou muito. É, eu também acho que não, depois do tombo do Jet, acho que não mudou muito nada. Não, um parênteses aqui, Lucas, rapidinho, ele falou, pô, estava no rali, abertura, pô, vocês podem dar, não tem isso, não tem, tipo, um descarte. é verdade. O cara tem moral na casa, vamos dar um descarte. Ele mandou, não deu tornado, zera aí de novo. Foi mesmo. Mas enfim, mas eu acompanho, e foi louco, porque o meu companheiro de equipe na Toyota é um americano, chama Sete Quinteira, moleque super novo, tem 22 anos, e já está, é um fenômeno, foi o campeão mundial na categoria de UTVs, e agora acessou, vamos assim, a Fórmula 1 do Off-Road. E ele também, ele mora na Califórnia, conhece todos os pilotos, também tem o background de moto. e a gente conversava, e como a gente estava por volta de 11 horas na frente da Califórnia, 12 horas na Avenida Califórnia, a gente assistia a corrida no deslocamento do, a gente já estava tipo no domingo, e a corrida no sábado, a gente assistia no deslocamento, tentando pegar sinal para ver a prova, mas eu tenho que acompanhar tudo, teve umas que eu não consegui, mas a primeira eu consegui pelo deslocamento, mas eu tento acompanhar sempre, é um esporte que, não adianta, a moto está no nosso DNA, e se eu pudesse estar até mais próximo, até a gente brincou, vamos patrocinar uma equipe, ficar ali, mas eu acompanho tudo, e sou um mega fã até hoje, e é muito legal. Que legal, mas olha só que interessante, Thiago, como o mundo dá voltas, é muito louco até, as coisas que hoje acontecem, você acabou de falar, que lá atrás você era um fã com o jornalzinho, e hoje a gente estava lá nos Estados Unidos, até dois dias atrás, mas o Lucas teve a oportunidade de encontrar, no ano passado, ninguém menos que o Andrew Schwartz, que estava correndo de carro, de moto, então cara, olha que loucura, o cara que a gente era fã, era oficial Honda na época, aqueles roll shots, três motos na frente, está lá no Dakar, anos depois, é muito louco isso, para mim, às vezes eu fico viajando, cara, que louco mesmo. Quando eu falei para ele que eu corri o ano em 2009, que ele estava na ativa também, ele falou, caraca, meu, então ele meio que correlacionou, talvez, porque ele, claro, estava numa equipe, que é irrelevante, vai em Tesla, nossa, ele começou a fazer maior recall, foi legal a conversa. Que legal. Outra dúvida particular minha também, tem uma 450 jogada na garagem, que de vez em quando você vai rampear uns barrancos ainda, ou nada? Cara, eu tinha até, sei lá, finalzinho do ano passado, quando eu vendi agora, é bem recente, e eu vendi porque, para ser bem sincero, como eu estava andando pouco, a 450 era too much para mim, era muita coisa. Aí eu estou pensando, eu até pensei, até ia falar com vocês depois, ou pegar uma a dois tempos, só para ter uma a dois tempos e curtir, ou pega uma a 250 mesmo, que é mais tranquilo, mas sempre quando eu posso, eu ando, tenho andado bastante de bicicleta, e a moto... o cara já mandando mensagem, já falei, está pedalando, é isso aí, bicicleta, já não tenho saudade disso, mas na verdade, ele tem que pedir alvará também, sabe como é que é, existe o homem que é realista, então a dona Fernanda, vai dizer se pode ou não. Exato, eu preciso ver se estou com vontade, de ter uma a dois tempos, quer perguntar para ela? Quer perguntar para ela? O amor, eu quero? É, igual o Thiago, ele era um cara humilde, que ela ia pela trás, hoje ele já anda de Dodge Ranger, já é outro nível, moto zero. É isso aí, agora eu botei uns pneuzão, biscoitão na Dodge Ranger, estou me sentindo Lucas Moraes, quando eu vou para a pista. Lucas Moraes! Não, você não está vendo o que eu estou aprontando, por enquanto a minha caminheta é um Frankenstein, mas eu estou entrando no espírito do Lucas também, já pus um para-chocar, off-road, está parecendo eu entrar em uma trilha de Jeep. esse ano, esse ano a gente vai ter mundial na Espanha, na Argentina, um mês e pouco antes dos sertões, e a priori, o nosso carro já vai ficar aqui, então, se der tudo certo nesse plano com a Toyota, voltando da Argentina, a gente vai fazer algumas ações, já deixo meu convite aqui para vocês virem aqui para São Paulo, para andar no Fórmula 1 de off-road. Vamos aproveitar a parceria, vai ser piloto, eu vou ser o cara que fala as direções lá e dá-lhe. O navegador. É, o navegador. Só quero saber se tem seguro, velho. Só isso que a gente precisa. Muito bom, muito bom. Mas, ó, falando da moto, voltando ali, cara, não tenho parceria hoje com nenhuma marca, então, sou realmente imparcial. Duas motos, se fosse no teu lugar, eu escolheria ou uma 350, como o Thiago tem, porque ela é dócil com uma 250, porém tem um pouquinho mais de alta, não é tão rápido de curva, então esse motorzinho para pular ajuda, ou, que me coça, porque a gente vende a dois tempos, a 300 a dois tempos, essa moto é... Show de bola. Show de bola. É, que nem a partida elétrica também, entendeu? Sim, sim, você tem os benefícios. Ó, velho, velho, quanto mais coisa tiver ligada no celular, melhor. Ela não é uma... A gente tem que consertar tudo no celular, para a velha é melhor. Exatamente, ela não é uma dois tempos, que nem a gente andava, que é em média alta, ela tem bem mais torque, é isso pelo menos que os reviews lá de fora falam, então, dá esse conforto para os bad guys, que agora somos, né? Então, é isso aí, cara. Então, eu estava escutando um podcast recente, que estava o Brabeck lá, estava contando, cara, sobre o sistema de segurança, sistema de segurança não, todo o aparato, né, que existe no Dakar, com os dispositivos na moto, se ele cai daqui a três minutos, não sei o quê, 15 helicópteros circulando, cara, eu fiquei abismado com a estrutura, é realmente algo incrível, a gente viu, obviamente, as filmagens e tal, mas ao vivo, assim, você que vive isso, é um negócio impressionante, né, Lucas? Não sei se tem a mesma coisa para o carro, é só para a moto, enfim, como é que é isso? Não, foi uma das coisas que eu fiquei mais impressionado, também, quando eu fui a primeira vez no ano passado, foi o tamanho, claro, do evento, você escuta, você vê foto, tudo mais, quando você está lá dentro, é realmente bem impressionante, só de helicóptero, eu acho que o Dakar tem 12, que ficam acompanhando, seja para filmagem, seja para resgate, quando a gente teve, por exemplo, quão é seguro, assim, quão rápido é, quando a gente teve o problema, que eu tive náusea dentro do carro, nas dunas, e eu tombei o carro, deu alguns minutos, a gente começou a já ouvir uma voz dentro do carro, ó, a gente viu que o seu carro está parado, está tudo bem, dentro do dispositivo que a gente tem de segurança dentro, então, e o, a organização, uma parte da organização, fica na França, que é da onde a empresa, a empresa que organiza o Dakar é francesa, que organiza o Tour de France de bicicleta, e tal, e, então, eles têm toda uma coordenação, e, especialmente nas motos, né, que é, infelizmente, hoje tem os acidentes mais graves, assim, eles têm, realmente, uma preparação incrível, e é louco, você está, até aconteceu esse ano na largada, às vezes, você vê os helicópteros levando, com uma corda embaixo, as motos embora, porque o cara caiu, e tem que levar embora, e, enfim, é, é um evento gigantesco, imagina, mais de 70 países representados, mil atletas lá dentro, é, do acampamento, é, é bem legal. E assim, Lucas, ele falou que, se eu me recordo bem, tem o sistema que fala com a França, tal, ele aperta, se 30 segundos está parado, aí 30 minutos, se você não dá nenhum sinal, não fala nada, aí, vem o helicóptero, já com o médico dentro, algo assim, não é? É, é, você tem, vai algumas janelas de tempo, que, no carro é um pouco diferente, mas na moto, eles têm alguns dispositivos, e que, como você falou, fala com a organização em si, chama de fato o helicóptero, e se não tiver nenhum movimento por tal, é, 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 porque o próprio dispositivo avisa, que, se é um problema, simplesmente o cara parou, ou que teve um acidente, pelo tipo de impacto, pelo G que a moto sofre, o próprio equipamento sabe, avisa a organização que teve um acidente, então, isso facilita muito, o tempo, o tempo de chegada, e, então, é, realmente, bem, bem legal, e nas motos, claro, se você vê alguém parado, você é obrigado a, alguém acidentado, melhor dizendo, você é obrigado a parar, chegar ao helicóptero, e aí você, você recebe esse tempo de bônus no final. É, porque é tudo por GPS, então, não tem como não saber certinho, qual tempo você perdeu, e tudo mais, né? Exato, exato, então, eles sabem tudo. Ele estava até falando das estratégias, né? Cara, que loucura, ele chegou a falar que, ele não falou o que fez, ele falou que estratégias como essa, que larga, ele fala, será que hoje eu tenho que parar, e ficar parado três minutos, esperando o pessoal, porque daí, quem passa antes, já marca o caminho, fica mais fácil de andar mais rápido, na hora que ele começou a falar, me pareceu, muito mais um jogo de xadrez, do que no motocross mesmo, largar e meter a mão, né? Então, tem que ser muito mais estrategista, é isso mesmo? Não, total, total, esse é um ponto importante, inclusive nos carros, apesar que, algumas especiais, a gente tem as marcas das motos, são mais de 180 motos, então, você tem marca, mas mesmo assim, você ser o primeiro carro, não é tão bom, porque você imagina, você está no meio do, pensa num descampado, você é o primeiro carro, você tem que normalmente, ir até o waypoint, fazer a curva, virar para a esquerda, se você já é o décimo, cara, você vê todas as marcas fazendo isso, para a esquerda, então, você já vem aberto, já vem com tangência, freia lá dentro, já vai, então, o ritmo que você anda largando mais para trás, é muito mais rápido, então, por exemplo, esse ano no prólogo do Dakar, e não só no prólogo, outras etapas, mas especialmente no prólogo, que ninguém queria abrir a primeira especial, virou uma especial de 400 e tantos quilômetros já, o Carlos Sainz, que foi o vencedor, ele parou na chegada do prólogo, esperou lá dois minutos, para largar mais para trás, e terminou o prólogo, então, eu acabei que dei sorte, a gente acabou se perdendo no prólogo, por um detalhe, até tinha um errinho mesmo, e a gente acabou largando para trás, e foi bom para caramba para a gente. Sim, que legal, cara, é uma loucura, e eu vi eles falando dos preços, eles falaram que para a moto é 25 mil dólares, daí eles estavam comentando, que eles correm muito no Barja, na Califórnia, o caminho para o cara entrar no Rally, foi isso que o Brobeck falou, começa pelo Barja, não sei o que, o bebê usa um iPad e tal, e daí ele estava contando isso, cara, quando você pensa, se não me engano, são 12 dias, certo? São, esse ano foram 13 dias, 13 dias, quando você divide 25 mil dólares, e pelo aparato, que você tem por dia, cara, não é muito, óbvio que tem todos os custos a mais que isso, nosso amigo Lincoln Bellocal, que é de Curitiba, se não me engano, fez dois anos, e outra coisa que ele comentou também, que quando era aqui na América Latina, era muito mais fácil, do que, por exemplo, essa última edição, que ele falou que era só pedra, pedra atrás de pedra, como é que foi isso, cara, para os carros, até rolou um vídeo, né, do cara desceu do carro, pegou a moto do cara e passou, né, como é que é isso aí, foi, não, e aquele navegador, nesse caso, você comentou, ele é campeão de Enduro, campeão europeu, ah, entendi, e navega, e você viu, né, cara, o cara pegou a moto, foi embora, é, mas realmente, eu, claro, eu não fiz o Dakar aqui na América Sul, e muito menos na época que era na África, mas, dizem, eu sempre pergunto assim, pô, você acha que é mais difícil? A resposta para os carros, normalmente é, cara, cada região tem a sua característica, então, realmente na África Saudita, quando você pega esses especiais de muita pedra, cara, é muito duro, porque, primeiro que você anda mais lento, então, no hand, você faz especiais muito longas, e outra, a gente só leva dois steps dentro do carro, então, cara, é uma tensão gigantesca, se você fura um com 100 quilômetros, falta 300, sabe, você fica, é, é muito, muito duro, é, na América do Sul, você tinha a questão, da altitude, né, então, às vezes você ia para a Bolívia, então, que aí, precisava realmente mexer, é, mexer nos carros, nas motos, enfim, mas, realmente, essa edição, eu só fiz duas, mas, comparado com o ano passado, foi mais difícil, mais dura, e, bom, para nós, perder o pódio no penúltimo dia, foi bem amargo ali, mas está tudo certo. É, conta para o pessoal, como é que foi isso aí, o que aconteceu, eu vi que foi algo no carro, né, que não é comum e tal, mas explica melhor, pessoal, É, basicamente, o que se passou no carro, foi uma falha na suspensão, a dianteira direita, esse é o carro que a gente estava usando da Toyota, é um modelo novo da Toyota, então, um pouquinho mais largo, com outras, com outras geometrias de suspensão, e a gente sabia que a suspensão era um pouco, como assim, uma parte sensível, a gente veio trabalhando ela ao longo de todo, todo o Dakar, mas, infelizmente, a gente teve realmente esse problema no penúltimo dia, e foi louco, porque a gente começou o dia em terceiro, estava o Carlos Sainz ganhando, o Loeb em segundo, a gente em terceiro, e numa parte de neutralizado, que a gente chama, que é uma zona de radar, você tem que esperar um tempo para continuar, eu recebi informação de um jornalista, ele veio na minha porta e falou, olha, o Loeb está parado, você é o segundo na geral, eu falei, caraca, e aí eu comecei a, e ele falou que era um problema grave, eu falei, bom, então eu não vou forçar tanto aqui, para terminar a prova, e aí faltando 40 quilômetros para acabar, em especial, a gente teve esse problema, mas enfim, aí entra um pouco na estratégia, como você estava falando, de xadrez, tudo, o meu companheiro de equipe, o Sérgio, que já tinha, já estava fora da briga, por outros problemas na primeira semana, a gente chama, ele foi meu mochila, entre aspas, que é o cara que vai levando suas peças, para você, já que é o foco, só tem um, que vai disputar, e aí ele me ajudou, a gente tirou a suspensão quebrada, colocou a dele, e aí a gente conseguiu terminar, mas aí já tinha, perdido um tempo, bastante grande, mas basicamente foi isso. Que louco, que jornada, é uma jornada realmente, e eu acordei de manhã, e eu mandei no grupo, falei, galera, o Lucas vai fazer o segundo, o Loeb quebrou, eu falei, nossa, que tesão, e daí logo em seguida, eu brinquei, eu brinquei com o pessoal, parecia, lembra do Massa, que foi campeão, por dois minutos, por alguns minutos, a gente estava em segundo, mas de novo, os carros, lembrando que a gente, pô, a gente fez 11 dias, andando no limite, o tempo inteiro, máquina acontece, eu não tive nenhum problema no carro, o rally inteiro, e, enfim, faz parte. E assim, Lucas, última pergunta, para a gente partir para o Super, cara, e o velho, o que esse cara toma, o Claudinho, o que é, está tomando Red Bull, está dando asas para ele, o que acontece? O que é? Não, o cara realmente é muito fora da curva, eu sempre falo, o pessoal, ele é o pai do Carlos Sainz, da Fórmula 1, eu falo, não, você não está entendendo, ele é a lenda, o cara é bicampeão do WRC, quatro vezes agora do Dakar, o Carlos Sainz, e foi legal, esse ano foi a primeira vez que, de fato, eu conversei com ele bastante, assim, a gente teve uma especial de 48 horas, que eles deram esse nome, porque você largava, dormia no meio do deserto, de fato, no acampamento que eles montavam, e continuava no dia seguinte, só terminava a especial no dia seguinte, e a gente dormiu no mesmo acampamento, nessa, eu, ele e o Lueb, inclusive, os três estavam disputando, e a gente conversou bastante nesse dia, mas, cara, você vê que o cara, porque, assim, o rali de carro, não é um esporte que exige muito do preparo de pulmão, o aeróbico, vamos dizer assim, ele exige muito de ombro, pescoço, você toma muita pancada o tempo inteiro, para andar nas dudas, especialmente, e o bicho é fora da curva, anda muito forte, foi muito constante, ele não ganhou nenhuma especial, mas estava ali, todo dia, muito constante, muito na estratégia, a Audi foi muito bem, e merece. E o teu carro, é pau a pau, que é o dele? Sim, é muito similar, a FIA fez um bom trabalho, assim, de fazer um nivelamento, vamos chamar assim, dos carros, seja o meu, da Toyota, ou do Nasser, do Web, que é um Hunter da ProDrive, ou os Audis, a Ford, os carros são bem similares, nesse sentido, tem uns, é melhor em determinados terrenos, outros é melhor nas dunas, por exemplo, o Audi, nesse ponto, é muito bom nas dunas, porque você imagina, com a transmissão, ou o drivetrain ali, elétrico, você tem o torque imediato, do elétrico, e é um carro que não precisa cambiar, não tem câmbio, então, você está nas dunas, o tempo inteiro, andando para frente, então, nesse ponto, tem uma vantagem, mas a Toyota, enfim, é muito competitiva. E esse ano, você conquistou a sua primeira vitória também, né? Foi, foi muito legal, foi a primeira vitória de um brasileiro, na categoria carro, numa etapa, foi muito especial, assim, no terceiro dia. Tá bom, é, ali a gente falou, é esse ano, é agora, né? A gente ganhou por nove segundos, segundos do Exron, da Audi, e por um minuto e pouco do Nasser, depois de 440 quilômetros. Como diria o pensador Dominique Torreira, vencer por uma milha, ou um centímetro, sei lá, mais ou menos assim, vencer é vencer, resumindo. Exatamente. Exatamente. Isso aí. Mas vamos para as duas rodas agora, né? Porque tem um ditado inglês, que eu acho que você que me falou ainda, with age comes the cage, Com a idade, vem a, como é que chama aquilo? Jaula? A gaiola, é. Gaiola, exatamente. Agora vamos tirar a gaiola, vamos voltar para as duas rodas, né, cara? Que é mais masculino, né, Lucas? Vamos falar a verdade, né, cara? Mas então, rapaziada, etapa da Anaheim 2, estádio aberto, tinha chovido, recente, porém, metade do estádio pega sol, e metade não pega. Aí, lendo tudo isso e tal, antes da prova, eu particularmente esperava uma pista molhada, já no começo e secando durante o dia, e foi o contrário, começou extremamente seco, tinha algumas curvas que pareciam curvas de motocross, fazendo buraco de frenagem até, galera, eu acho que até tem um videozinho aqui, mas a pista estava muito seca, não sei se vocês acompanharam os treinos, e destruída, até, cara, esse é um bom assunto, eles estão debatendo bastante lá, agora, os especialistas, duas coisas, primeiro, se é a categoria Futures, que fez a pista destruir tanto, mais motos andando e tudo mais, também menos tempo de manutenção, e as costelas, estão sendo construídas de maneira diferente, mas não fica com aquele V embaixo, porque não é construída com a carregadeira, então é construída com o trator de esteira, que ele não tem uma capacidade de aplicar pressão em um ponto específico, como a carregadeira tem com os pneus, então a costela fica mais mole, destrói mais, porém fica arredondada, um pouco diferente, vocês assistiram os treinos, o que vocês acharam? Vou deixar o Thiago falar, que eu já falei bastante aqui, depois eu falo. Eu assisti, assisti um pouco dos treinos, como eu te disse, você estava na estrada vindo, o que já me chamou a atenção de cara, como costuma mudar muito de pista para pista, os caras saltando, o Nata, que estava lá pela gente, me mandava conteúdo em tempo real, até estava no volante, eu fui vendo as coisas que ele foi me mandando assim, Plastinger, Malcom, que inclusive fez melhor tempo nos treinos, saltando, exatamente. Conhece a mídia aí, cara? Show Radical? Foi esse sitezinho aí, eu vi aí. Os caras saltando, eu acho que, eu até observo muito teus comentários, Leandro, quando você observa isso aí, que os caras param de atropelar e começam a saltar, isso significa que, geralmente bate com a sua observação, o método de construção da costela, também, só de mudar, a máquina que constrói a costela, muda a passagem dos caras da costela de atropelar para saltar, Perfeito. É isso mesmo, porque a capacidade técnica da máquina, normalmente eles constroem da última para a primeira, vem vindo de ré, então, até, cara, eles estão falando, escutei hoje isso, na mídia especializada lá de fora, que eles vão, não vão passar mais de nove costelas e vão tirar o Dragon's Back, que é aquela escadaria, não vai existir mais. Então, teoricamente, é por segurança, daí, aí, show radical, segura, essa operação de uma vez aqui, então, o que eles estão criticando é, os pilotos, até o cunhado do, quer dizer, nem sei se é cunhado, o Phil Nicoleri, ela estava falando, bom, os caras estão mudando isso, para mim não faz o menor sentido, e daí deixam as sequências maiores da pista, que aí, o Anderson pulava as duas mesas, fazia, não era, na outra sequência, e não arrumaram, cara, entre as baterias, ele falou, meu, ele e o RJ Hancher, era só canaleta, era um troço absurdo, é que nem ele fala, cada lugar desse da pista, ia acendendo uma vela para Jesus, então, é, muito interessante, assim, a gente vê que não é só aqui que tem problemas, é óbvio que as problemas são em outra escala, mas, os pilotos comentando muito isso, que a pista destruiu, ficou absurdamente difícil, aqui foi no treino econometrado, o Aaron Plassinger, né, que é o nosso líder do campeonato, eu soltei esse vídeo, porque o cara realmente encaixou com a moto, e deu um degrauzinho a mais, um pouquinho antes de começar a temporada, segundo os companheiros da equipe, mas eu não sei, cara, Lucas, você que acompanha também, o que você acha de limitar o número de costelas, enfim, tirar o Dragon's Back, que é algo de muitos anos, já que existe isso? É, não, o Dragon's Back, até eu tinha visto eles falando sobre isso, em algum desses podcasts também, mas não sabia que eu tinha, proibir, eu vou parar de fazer, até eles usaram como exemplo, do ano passado, aquele que o Barcha virou de frente, machucou, exato, mas cara, uma coisa que eu tenho reparado um pouco nessa linha das pistas, eu não sei se isso era assim na época da, até das dois tempos, vai que em tese destruíam menos, até não sei se a 450 hoje tem bem mais força, bem mais torque, mas eu não sei se as pistas estão muito diferentes, quando vai para o main event mesmo, do que para os treinos, eu não sei estaticamente, mas parece que os treinos não significam muito mais coisa, porque a pista muda, muda tanto cara, na hora que chega para a corrida, que é até difícil de você ver os treinos e falar, bom, isso aqui provavelmente vai se replicar, porque realmente tem mudado bastante, pelo trabalho que eles fazem ao longo da noite e tal, para tentar manter a pista, mas cara, só nove costelas, eu achei bem curioso, eu acho que o... Já vai dar para nós andar assim. É, então. Calma, calma, calma. Eu acho que é muito mais a forma como deviam construir de novo, que eu acho que era mais legal daquele jeito, eu vi até o RJ falando no Pulp MX, falando, pô cara, quando eu passava no track walk nas costelas, eu falei, cara, como é que eu vou passar isso aqui? É exatamente isso que eu ia comentar, é que mudou isso. É, mudou, então hoje está muito mais propício para virar jumpers ali, mas enfim, eu acho que é uma decisão, se for por segurança, ok, mas acho que vai diminuir bastante a chance de ter, porque a costela realmente pode mudar a corrida várias vezes. É, o pessoal fala muito lá, apesar do seguinte, que tem algumas pessoas que têm muita influência sobre a organização, sobre a AMA, tipo o Roger de Costa. Então, eu tenho minhas dúvidas, que o americano gosta de teoria da conspiração, porque tiraram as costelas em São Francisco, porque o Jeter não estava conseguindo, porque o Hunter não sei o quê, porque o Lucas Merrill, que é o agente deles, foi lá, sabe? eu até participei recentemente, foi uma experiência muito legal, de um podcast do Johnny Hopper, que é um pé que tem umas teorias meio diferentes, ele tem um olho muito clínico, ele pega umas coisas muito legais, por exemplo, eu não sabia que eles tinham cortado o pneu de bicicleta e colocado lá de dentro das botas, na etapa de lama, imagina, os caras colocaram isso, ele foi lá, achou e tal, então ele tem um olho atento, é um ex-piloto, mas ele veio, por exemplo, falar que naquela largada do Sexton, tinha mais de alguma coisa, ele não quis falar, mas ele instigou a deixar no ar isso, tipo, que tinha um esquema ali, porque o Roger conhece o quê, mas chegou uma hora e eu perguntei, tá, mas o que poderia ser? Ele não falou, entendeu? Eu falei, para mim foi pura sorte, eu até contei, uma vez em casa do Barbosa, a gente sabe que quando troca a embreagem, você tem que deixá-la no óleo durante a noite, para ela absorver, porque senão você só coloca, a embreagem se acelera e vai soltando, né, para largar a moto, a embreagem vai abaixando, e foi o que aconteceu, e de repente minha moto pulou, eu ia bater no gate, ia me ferrar, mas o gate caiu, então eu pulei meia moto na frente de todo mundo, então foi uma pura sorte, é óbvio que foi uma combinação de técnicas, para não deixar a moto morrer, segurando o freio, etc, mas foi sorte, eu falei esse caso para ele, ele é, mas eu não sei, então o que poderia ser? Ele não quis falar, mas enfim, ele fala desses agentes externos, então talvez, não sei de onde que tiraram esse número, nove costelas, sei lá, segundo ele, tem pessoas que têm influência, sei lá quem, mas é o que eles falam lá, como eu não estou lá, tem, não sei dizer. Em tese, em tese, bom, de novo, é muito difícil falar dessas teorias, mas realmente costela não é o forte da KTM, né, então, faz sentido, faz sentido, agora só um parênteses rapidinho, que eu achei muito animal vendo o Press Day, da primeira etapa, acho que foi, cara, como hoje é fácil pular os triplos, bom, para eles, mas assim, as motos, cara, os caras vêm por dentro, assim, do nada, cara, eu me dei os triplos antigamente, são tudo do mesmo tamanho, os caras se matavam para soltar os triplos, hoje é impressionante, cara, a força dessas motos. Eu já, eu já, numa das, acho que foi em 2022, eu fiquei no, sem treinamento do Tyler, até o Hamner estava treinando, e o Hamner estava de 250, e ele falou para mim que a distância do triplo, é a fluência da moto acelerada em segunda, no decorrer do lançante, que basta vir na segunda e fazer o lançante de moto acelerada, que ela atravessa a distância do triplo, que isso é, que tipo assim, na primeira volta, na maioria das pistas supercross, você vem de segunda, faz, cachorro o triplo, é tudo medido, o tamanho do triplo, é a aceleração da 250 em segunda, e a 450 alguma das vezes em terceira, que sai lá na curva em segunda, põe em terceira, atravessou o triplo, porque é muito tranquilo que chega na conta certinho. É impressionante. Eu tenho até uma experiência com isso, de assistir, na verdade, sempre me marcou o Stuart, por acaso tiramos uma foto com ele, só de encostar nele, a gente já ficou uns dois segundo uma rápida, né, Tiago? Então, cara, eu sempre me marcava, ele falou depois, eu escuto muito o podcast dele, e eu sempre tenho curiosidade de ver como o cara pensa, é isso que me interessa, como o cara pensa, o que ele vê, né, e ele, cara... O segredo tá aí, né? O segredo tá aí, né, de tudo, né? Exato, e ele, cara, ele destrincha, de olha, fala da suspensão e tal, eu cresci andando de moto, e no meio disso, óbvio que não no nível dele, muito longe disso, mas, pô, eu considero que eu conheço de moto, e ele vê uns postos assim, que é absurdo, mas o que eu ia falar é o seguinte, ele dá uma volta, ele dava uma volta nos treinos, e ele já entrava pulando, que é o que o Lucas falou, já entrava pulando, até as sequências mais difíceis, muitas vezes ele era, por exemplo, quatro, ele pulava três, já de cara, daí o próprio Chad Reed já falou isso, que são os padrões, então fica um pouco mais fácil, e o absurdo pra mim, fora da casinha, a segunda volta era a melhor volta do treino, ele dava uma, dava a segunda melhor volta, e pô, acostava no pitch, acabou, e sempre me chamou a atenção, né, por que que ele fazia assim, e no caso, na época eu tive um piloto americano, que andou na minha equipe, o Shani Panowicz, que era companheiro do Malcolm, e teve a oportunidade de morar um mês na casa do Sturge, e daí, né, eu fui cavocar lá, pra ver o que que saía, né, daí ele contou dos treinos de físico, que ele não treinava muito parte de física, realmente andava mais de moto, e não existia, o pai do Malcolm, e do James, não deixava ele andar devagar, então entrava, dava uma volta na pista, a segunda volta era mão embaixo, cronometrada, não tinha andar devagar na pista, ou você anda 100%, ou você não anda, é assim que eles foram criados, daí ele falou até que um dia, ele entrou e pá, acelerando, daí o pai dele tirou ele da pista, perguntou pra ele, o que que tá acontecendo dele? Nada, dele, como assim, você não tá andando rápido, dele, eu tô me esforçando, dele não, os meus padrões? É, você não tá andando rápido, ele falou, acho que o Stella tem alguma coisa errada, porque o pai dele que arruma a pista, mole, a noite e tudo, antes deles irem treinar, tem alguma coisa que tá errada? Ele, não, tá tudo perfeito, então você tá muito lento, vai tirar a roupa, tirou ele da pista, então essa era a mentalidade, entrar e pau, aí eu ouvi isso, ouvi o que o Sean falou, aí finalmente ele falou no podcast dele, que era uma época diferente, talvez o pessoal que tá ouvindo nós agora, chegou, não pegou essa época, ele falou que era uma rivalidade, a gente sabe, era uma rivalidade absurda, entre Chad Reed, Carmichael e James Sturge, o James chegou um pouquinho depois, então a ponto assim, de ir na mídia americana, se você falava com o James, o Chad e o Carmichael já não davam entrevista, o Carmichael, vocês veem hoje, lá, simpático e tal, eu presenciei isso, não tinha nada disso, ele era odiado, porque ele fritou o McGrath, então o McGrath era o rei, o cara foi lá e derrubou, e ele não era simpático, e sinceramente não se esforçava, vocês podem pegar as entrevistas dele, antiga, então ele falou que ele dava uma volta, para não mostrar as linhas para os caras, então ele entrava, já saltando e pum, metia a melhor volta, só que o que me abismava, até hoje isso, o cara ter a capacidade, de em duas voltas, uma volta o cara gravou a pista, e na segunda ele já veio moendo, a ponto de bater a melhor volta, e ninguém conseguiu baixar durante o treino inteiro, então cara, que concentração, que sintonia com a moto, para mim é surreal isso, cara. Não, é impressionante. É, e aí você já vê que isso faz parte de uma preparação caseira, porque, igual você falou, eu também sou muito assim, eu gosto de conversar com uma pessoa que eu admiro, que eu sou fã, conversar alguns minutos de conversa, você já pega o hype do mindset da pessoa, tipo assim, a linha de raciocínio, como é que ela vive, e a partir dali você descobre, você fala, cara, aquele resultado aconteceu, porque ele pensa assim, então, você igual você falou, o Sean revelando como é que era o dia a dia lá, você já viu por que o cara consegue fazer isso, porque ele já vem preparado de casa, ou é assim, agora o cara que vem, é igual aconteceu agora, nessas etapas de chuva, da galera que não classificou, o cara não entrou de pau, ficou de fora, não teve segundo classificatório. Dançaram, né, e até vou lembrar uma época aqui, que eu e o Lucas começamos a treinar, o Lucas ia sempre ao MTF lá, sempre treinamento do Milton, o primeiro dos Estados Unidos, e começou a vibe de andar de mão fechada, lembra disso, Lucas? Eu não treinava mão fechada e tal, porque o Stuart andava de mão fechada, e daí você começa a pesquisar, vai ver e tal, uma entrevista do Big James, o pai do Malcolm e do James, falando que ele não tinha dinheiro para trocar a embreagem da moto do Jack, então ele falava, você tem que andar sem embreagem, eles treinam na areia, só que obviamente o Jack começou a ficar muito rápido, e quando uma pessoa vence, todo mundo quer andar igual, visto o Jack agora, todo mundo quer andar de pé e tal, e o cara está vencendo, mas é algo que por uma necessidade, virou uma técnica, que a gente sabe que funciona muito, a gente treinou muito isso, desde a parte das costelas no Supercross, os caras entram de mão fechada, todo mundo faz, as curvas, enfim, aí você começa a pensar na lógica, toda a potência está na roda da moto, você não gasta tanta energia, se desenvolveu todo um estilo de pilotagem, pela necessidade, então, cara, o James, para mim, foi o último cara a revolucionar, o esporte, sem dúvida, e casou perfeito com a vinda das quatro tempos depois, porque aí você não sabe a liberdade mesmo, é, exatamente, apesar que o Toma, a gente falou um pouco dele, mas o Toma usa muito, mas a quatro tempos ainda tem mais torques, igual o Jett, anda hoje, ou o Sexton andando hoje, exatamente, Perfeito, perfeito, e galera, temos uma situação muito massa, que aconteceu nessa prova, eu vou até soltar esse vídeo aqui, a exclusividade, o show radical também, eu vou te falar, viu, olha aqui, faz o filho, faz o filho, mas ficou em quarto, hein, Galo, mas ficou em quarto, tá nervoso, tá nervoso, o pai, aqui, Olha só que legal, tá nervoso, que mal, velho, que larga da ponta, tu viu, que animal, coincidiu justamente nessa etapa, a gente conseguiu o acesso interno para dentro da pista, ter a menina do Brasil lá disputando com a TM Juniors, e a gente conseguiu aí com o Nata, o acesso pela primeira vez, né, na nossa história, que a gente tinha o acesso à Blue Zone, né, que é aqueles flags que ficam ali, que até onde eu sempre tropeço e caio lá, que quebra a câmera, então, até ali, né, agora, não sei se isso vai se manter, mas para a etapa de Anaheim 2, o Nata teve a liberdade de ficar dentro da pista, junto com as maiores mídias do mundo, e registrou isso aí direto dentro da pista aí para nós. É, a Valentina é uma menina aqui de Brusque, né, o Giazinho que treina ela, até onde eu sei, né, posso estar falando uma fake news aqui, parece, cara, que surreal, né, velho, até falei para o Gia, na hora que eu soube manter ela na grupo feia, é só falar para ela fazer tudo por dentro, não precisa fazer mais nada, e daí, cara, ela foi lá, meteu o rolo short, e ainda fez quarto lugar, na hora que eu vi o resultado, eu li ela em quarto, falei, cara, que irada, velho, tomara que isso possa ser repetido. E olha só para você ver que massa, o Nata, no calor da empolgação, me mandou um áudio de lá, falou assim, cara, é o melhor resultado de uma menina no KTM Juniors, é, quarto lugar, beleza, aí, cara, o cara está lá dentro, me mandou informação, eu publiquei aquilo, cara, amanheceu domingo de manhã, vários americanos, mandando direct, no Show Radical, inclusive o pai de uma menininha, que se não me engano é da Flórida, que ela já ganhou o KTM Juniors, e ele me mandou, falou, cara, por favor, vocês publicaram isso errado, a minha filha me mandou foto, me mandou print de resultado, tudo no, aí, tipo assim, é um erro, né, que toda mídia comete erro, eu fiquei assim, porra, velho, os americanos chamando aqui, pedindo para fazer correção, quer dizer, a nossa informação realmente está chegando lá, os caras estão acompanhando, e aí eu fui, editei o post, tanto no Instagram, quanto no site, pedi desculpas, e aí, o cara está falando comigo até hoje, falou, cara, se eu quiser levar minha menina para correr no Brasil, você consegue me ajudar? Ele está falando comigo aqui, a menina já está na 65, aí comecei a seguir o perfil dela, chama Higan, a menininha, anda muito a menininha, e aí, eu até falei com o Nata, falei, porra, os gringos estão de olho aqui na nossa matéria, já vieram corrigir e tudo, então, bem massa. É, vire fora do pinico para ver se os caras não decatracam lá da ama, a gente sabe, é o que você estava falando em relação a, ao próprio podcast, lá na gringa, os caras metem o cacete, aqui no Brasil tem que tomar o maior cuidado, né, então, assim, é igual a galera vem, ô, fala isso, ou eu posto aquilo, ou eu falo daquilo, cara, não dá mais, se falar uma merda aqui, a chinelada come. É, até rapidão, galera, a gente fala isso toda vez, mas a gente sabe que tem muita gente que não vê, enfim, a galera sempre pergunta a transmissão, cara, a gente tem uma parceria, o Thiago tem uma parceria com a Felde, onde ele conseguiu a possibilidade de um dia ter uma, uma transmissão em português, só que para isso acontecer, vocês podem ajudar, né, que é comprando mais pacotes, né, o original mesmo, o único, né, que você deve comprar, tem um aplicativo no celular, dá para pôr na Apple TV, dá para pôr onde você quiser, cara, não cai, full HD, vê os treinos, vê baterias anteriores, anos anteriores, A galera sempre pergunta, a galera sempre pergunta o pacote oficial, quantos dispositivos funcionam, você pode dividir o dispositivo em duas pessoas, por exemplo, eu compro o pacote, divido com o Leandro, só que igual o Leandro falou, você tem a opção do aplicativo no celular, que inclusive te notifica, ó, começou a live, você já apita o teu celular, você já entra e assiste o celular, pode espelhar na TV, e enquanto você está no aplicativo, pode se conectar mais uma Smart TV ao mesmo tempo, dois dispositivos ao mesmo tempo, então custa 159 dólares, dá mais ou menos 800 e poucos reais, dividido para dois ali, eu fiz as contas de, não dava nem 400 reais para cada um, sai em média de 30 e poucos reais por corrida, lembrando que são todas as corridas do Super, todas as corridas do Moto, e todas as corridas do Super Motocross, então é a temporada americana completa, e conforme o Leandro disse, se batermos um determinado número de compras do pacote oficial, com a proximidade que a gente está com o Supercross, com a Feld, com a organização, tem a chance de nos próximos anos abrir uma transmissão, uma locução em português, e se o papai do céu permitir, talvez eu e o Leandro aí, seja comentarista e apresentador da transmissão em português, mas tem que bater número de vendas. É isso aí. Eu vou fazer uma campanha para bater esse vídeo aí, vamos fazer isso. A galera é muito de vaca. A gente chama para ser o, sei lá, alguma coisa lá. É, não, vamos fazer o Race Day Live com o Lucas Moraes, pô, olha isso. O Lucas dentro do carro no Dakar, nas quatro primeiras etapas da Califórnia, o Lucas direto do carro. Animal, seria bem legal, pô. Mas vamos lá, galera. Falando um pouquinho da prova, galera. Então, para quem não sabe, o formato Triple Crown é um pouquinho diferente. São baterias de 12 minutos para 450, e se não me engano, 10 para 250. Três baterias seguidas. É quase o que eram os main event na época do Karmak, a turma lá, que começou em 15 minutos. Então, pense que o que eles corriam uma vez, hoje eles correm três vezes seguidas. E eu acho, como fã, sensacional. Como piloto, deve ser caótico. Se dá um problema na moto, parte física, a pista vai destruindo. E nessa etapa, teve mais uma situação ainda, que eu comentei no início, é a categoria Futures. O que é a Futures? É uma categoria de acesso. Em vez do cara cair direto na 250, ele faz essa preparação. A gente viu o Hayden Degen correr no ano passado, entre outros. E esse outro... O Jett, meu. O Jett. O Jett não ganhou de correr na Futures. Correu? Na verdade, ele correu naquela... Desculpa, ele correu na Futures da Monster Cup. Lembra que ele ganhou? Isso. Isso. Verdade, verdade. E, cara, esse ano teve um P.A. da Nova Zelândia. Deixa eu até abrir aqui. Cara, a prova foi animal, né, cara? Foi uma das melhores provas da noite. Eu fiquei abismado com os P.A. se pegando, né? A prova foi começo ao fim de pura magia e emoção, né? Então, é o Cole Davis. Cole Davis com o Gavin Towers. O Towers é a companhia da equipe do Enzo, na Star. E o que a equipe diz é que ele vira basicamente o tempo dos oficiais, porém ele perde um pouquinho nas costelas. O que é normal, né? Para um estranhante. Mas, cara, olha o calibre do cara treinando com os caras que estão vencendo. Veio um P.A. da Nova Zelândia, que treinava com ninguém menos campeão mundial, Josh Coppins, com o Ben Tolley. E o cara deu uma aula em técnica de pilotagem. Eu fiquei de cara. O pé andando de pé nas canaletas. Parecia que ele estava andando motocross, né, Lucas? Soltão, mandando salto. O Gavin foi lá e esprimeu ele. Passou de novo. O Gavin saiu fora da pista. Ele falou, agora o Gavin vai pegar. O cara cansou. De repente, pau de novo. Cara, de troca. Foi louco. Foi louco. E aí você falou, eu não sei se... Claro, é um pouco mais lento do que a gente vê nos treinos ali, né? O 450, o 150. Então, às vezes eu não sabia se eles estavam já meio cansados daquilo, mas daqui a pouco o outro passava e conseguia. Meu, foi uma baita prova, cara. Foi. Foi sensacional. Legal ver essa categoria e como os moleques são rápidos. Impressionante. É, e assim, a diferença de técnica, né? Você vê o Gavin Towers andando no mais tradicional, sendo muito rápido. E isso que é o legal do nosso esporte, né? O cara com uma técnica totalmente diferente. Até esqueci o nome dele aqui. O Cole Davis. Cole Davis, andando de pé, estilão europeu. Cara, eu achei realmente uma aula de pilotagem. E sobre eles estarem cansados, eu não sei o Gavin Towers. Mas o Cole Davis falou que ele estava morto. Ele mandou, não sei se você se lembra, aquela curva para a esquerda, a penúltima curva. Na última volta, velho, ele mergulhou naquela curva. Tipo o Hayden Deggan, assim, a panantécnica. Sim, sim. Então, cara, isso mostra para mim a calma dele. Assim como o Bomair, na primeira etapa, lidou muito bem, né? Sendo o Luke. Com o pessoal empurrando ele. O Cole Davis lidou muito bem. Com o Gavin Towers metendo de todo lado, né? Cara, ele de pé, mantinha o traçado dele. Ele não errou. Eu achei uma aula de pilotagem. Fiquei muito feliz de ver ele. Não, foi muito legal a prova, cara. Curti muito também. Olha só, galera. Eu não tenho algumas coisas aqui. Já falou bastante coisa, mas vamos lá. Então, são três baterias para cada. E, cara, cada largada é uma história. Veja, a gente teve na 450, três vencedores. Largou bem, basicamente venceu. Primeiro, Sexton. Segundo, Anderson. Terceiro, Toman. E os três sumiram. Então, não foi uma vitóriazinha, assim, tipo, foi pauleira e tal. Até na segunda... Vou tirar o ódio, senão derruba. Deu um espeguinha com o Cooper Webb, que é também um gênio em defender posições e tal, né? A gente viu ele defendendo aí os meninos, ó. É. Aqui que o pau-tourou, ó. O Cole Davis, né? O da KTM, o Gavin Towers, ó. Você vê ele tranquilão, velho. Mandando as costelas. Também ele foi mentorado por dois campeões mundiais, né? Então, não é bobo lá. Passou de novo. Ah, foi demais, cara. Foi louco, né? É, exatamente. Aula de pilotagem. Ele passa de novo, cara. O Gavin Towers. O Gavin ficou puto depois da prova. Achou que deveria ter vencido, que é normal, né? Mas olha só. Passou de novo, cara. Que prova louca, né, velho? E ele andava de amarra na Nova Zelândia. E daí surgiu a oportunidade com a GasGas. E daí o Will Hunt, tal, mexeu os pauzinhos, botou ele na GasGas. Ele tem, eu acho que quatro ou cinco etapas do Futures. E a família tá decidindo se der certo ou vai morar nos Estados Unidos. Se não, sei lá o que que eles vão fazer. Mas olha só. Falando das provas. Eu achei o Sexton muito bem na primeira bateria. Ele destruiu, mas ele não apareceu nas outras baterias. Vocês perceberam que ele deixou o Jet passar? Então, eu tenho uma opinião aqui. Não sei se foi isso que aconteceu. Eu também, na hora que eu vi, eu achei que ele tivesse... Igual você falou até na sua live ontem. Tipo, deixou passar pra tentar acompanhar. Mas depois eu fui ver uns replays. Eu não sei se ele fez isso. Sabe quando você olha assim e você vê o cara. Puta, eu vou tomar um Block Pass aqui. E aí já meio que recolheu e acabou que não tomou? Eu tive essa impressão, depois que eu vi esses replays, que ele olhou e falou, agora eu vou tomar a pancada. E recolheu e o Jet foi só por dentro. Mas foi estranho? Foi. Mas eu fiquei com essa percepção depois que eu vi alguns replays. É, não sei. O que você sentiu ali, Veno, Thiagão? Então, na real, eu não prestei atenção, assim, nesse detalhe de, tipo assim, dele ter aberto. Mais ou menos igual o Lucas ali, uma situação mais normal de corrida. Foi assim, ó. Ele olhou, até. Por fora, o Jet ia passar, depois que você estava por dentro, ele olha. Só faltou fazer assim com a mão. Não sei se ele deu uma brisada ali, sei lá o que aconteceu. Mas eu achei bem curioso. Outra coisa. O Red Bull não tinha batido ainda nessa hora. Ele é monster, né? Ele é monster. Não, o Sexton. Red Bull, cara. O Sexton não é monster? Não, ele era monster na ronda. Agora ele é Red Bull. Ah, verdade, verdade. Estou desatualizado. Ah, depois que o cara bebe Red Bull, ele esquece o monstro. O do Jet já tinha batido. É. Então, cara, na verdade, com dois mil dólares lá da Fanzone, né? É mais empolgado. Então, cara, na verdade, ele teve a segunda bateria muito estranha. Rolou essa situação. Aí, depois, ele veio de trás, assim como em São Francisco, ele se esforçando para passar o Tômaco, porque a gente sabe que cada ponto vale para esses caras. Ele, o Tômaco passa ele, ele passa o Tômaco e, de repente, ele está três posições na frente do Tômaco. Estava um grupinho ali, Prado, nem lembro, Tômaco, Sexton. O Ferrandes. O Ferrandes estava uma pauleira, tipo, para oitavo lugar, pautorando, né, cara? E daí, de repente, o Sexton parece que deu uma escapada. Eu lembro de ver, até pensar, cara, o Tômaco realmente não se encontrou. De repente, o Sexton lá embaixo, para trás. E o que aconteceu? Ele acabou caindo nas costelas, não apareceu na transmissão, mas ele caiu. E, sinceramente, obviamente, ninguém quer cair, mas foi um Tômaco que custou para ele caro, caro demais essa posição. Acho que ele não saiu tão caro quanto o Jack, mas saiu caro, né? E daí, o que o Tômaco fez? Rolou essa situação que eu falei para vocês, dele se questionar, que ele comentou. Ele reagrupou, vamos por assim, na última bateria. E daí, meu amigo, voltou o modo ET. Fazia tempo que a gente não via ele acelerar desse jeito. Fala aí, Lucas, especialista em pôr. Não, foi bem legal, né? A terceira, eu tive essa impressão também, na segunda, até depois vi a entrevista coletiva e ele falou que a segunda, realmente, ele não conseguiu fazer, andar para frente, como ele conseguiu um pouco na primeira, né? Talvez de nono para quinto, eu acho, não sei. Mas foi bem legal. Até que ele não pulou bem do guente e, de repente, ele conseguiu por fora e já saiu na sequência mais lançado, né? Ele fez sétimo na segunda, né? É, ele ficou um pouco mais para trás. Mas eu achei bem interessante. Foi quinto, sétimo e primeiro, Tom, aqui. É, não, os resultados dele estão nono, segundo, nono, segundo. Está alguma coisa assim, alguma coisa assim. Eu vou pôr aqui para a gente ver, compartilhar. Não, ele fez 5, 7 e 1. Não, eu estou falando no geral, nas quatro etapas. Sim, sim. Aqui, vocês estão vendo aí ou não? Ah, não, eu tenho que liberar aqui. Aí, ó. Vê se dá para a gente enxergar. Ele fez 5, 7 e 1. É. Não, isso sim, mas eu digo nas quatro, estava falando nas quatro etapas. Ah, sim, sim. Nono, segundo, nono, segunda. É bem assim. Mas, enfim. E o que eu achei interessante é como ele abriu rápido do Sexton, né? Normalmente, no ano passado, era o Sexton que passava e abria em algumas etapas. E esse ano ele abriu... É, bom, nessa etapa ele abriu rápido. Já quatro, cinco segundos ali, ficou nessa casa. Inclusive, depois, quando o Jett foi para a segunda. E, cara, aquela sequência que ele fez, que o Anderson já estava fazendo na segunda, que ele acertou também na terceira, estava muito top, cara. Era muito legal. Era de colar três, né? É, é. Nas primeiras, começando com três, foi muito top. Exato, né? Que, meu, desde os treinos, é muito difícil. Então, tem uma história dessas aí, eu até contei na nossa live de sete e meia de segunda. Cara, o Anderson, especialmente na segunda bateria, não sei tanto nas outras. Não tive a impressão de ser tão mais rápido. Mas, na segunda, ele ganhava muito tempo. Então, ali, acho que eu tenho até um vídeo aqui, tenho que procurar. Mas, ele mandava três e mandava quatro, da mesa na outra mesa. Ia lá no teto. E, daí, pouca gente foi entrevistada sobre isso. Ele falou, cara, eu fazia porque, sinceramente, era fácil. E ele caiu num lugar onde as motos não passavam. Na sequência diferente, todo mundo estava fazendo. Mesmo na lenta, né? É, aí entra a estratégia de prova também. Mas, ali, na segunda bateria, ele ganhava muito tempo. E o curioso, cara, é que ele viu o Kate Clayson pular. Pra quem não lembra, o Cleitinho correu aqui no Arena Cross. E ele é um cara que nem classificou pra final e tava pulando. Então, olha que louco, né? Isso que eu até comentei. Você sempre pode pegar algo de algum piloto, né? Normalmente, é de gente mais rápida. Mas, nesse caso, foi de um cara mais lento. E, lá nos Estados Unidos, não sei se vocês usam isso no Rally também, se ela tem algo similar, que é um negócio que se chama Dartfish. Então, o software que analisa a volta, onde ganha tempo e tal, sobrepõe uma volta na outra, é tecnologia de ponta. Todas as equipes têm. Então, por isso, quando alguém acha um traçado, todo mundo vai e faz igual. Quando tem aquelas opções, todo mundo sabe, né? Mas rápido. Então, cara, como que ninguém copiou esse traçado? E se vocês têm isso no Rally também, Lucas? É, cara, primeiro, realmente, essa sequência era bem legal. E o Anderson, depois o Tomo, que fez na terceira, mas as duas sequências ele já saiu da curva, mandando três. Era bem legal. Depois, o quatro, né? Fazendo as duas mesas, vamos dizer assim. No Rally, a gente tem o comparativo só da nossa equipe. Então, a gente consegue ver, não exatamente o traçado, mas a gente vê, a engenharia nos mostra os dados de acelerador, de freio, de velocidade máxima, mínima. E aí você consegue sobrepor isso e você tenta tirar algumas conclusões. Tipo, na parte de Duna, eu fiz isso, o companheiro de equipe fez aquilo. Então, a gente consegue sobrepor. O carro tem muito sensor, então a engenharia consegue plugar, literalmente. Você chega na pós da especial, o engenheiro pluga o computador, baixa os dados da especial e aí, à noite, a gente vê isso e tenta aprender alguma coisa. Mas, enfim, nesse comentário que você fez, é legal ver como é o nível do AMA, né, cara? Imagina, um cara que não classificou fazendo a sequência. É realmente impressionante como tem cara rápido e é difícil andar naqueles 20 primeiros. Pois é, até o Thiago, que já foi cobrir mais eventos ali, o Lucas comentou um negócio interessante, né, no início, que os treinos, muitas vezes, não refletem o que é a prova. A gente já cansou de ver o Superweb, por exemplo, fazer décimo, décimo, uma coisa e lá e ganha. O próprio Malcom foi o mais rápido no classificatório e não fez nada na noite. É, então, eu não sei, quando você vai acompanhar, você tem ido muito mais para os Estados Unidos, acompanhar tudo, quando você está vendo, você enxerga alguma coisa diferente dos treinos ali? Enfim, às vezes você vê o cara fazendo algo diferente ou você acha que o pessoal guarda mais, assim, os traçados rápido? Você já chegou a parar para pensar nisso? Viu? Isso. Sim, sim. Realmente, está dando um delay aí. É, às vezes a internet está um pouquinho lenta, às vezes dá uma oscilada. É, então. Realmente, nos treinos, e é bem isso aí. Acaba que a galera do fundão se joga nos treinos para tentar a classificação e a galera da ponta se esconde para soltar o que tem de melhor à noite. Então, setando lá, você percebe bem isso. Igual você falou, o próprio Cade Clayson, que, inclusive, até no videogame, quando eu jogo aqui, o Cade Clayson está em 18º no videogame. Por aí, você já viu... Dois caras que eu sempre percebo, assim, a gente conhece ele por nomes que já vieram aqui, o Joan Cross, que é da Espanha, que é na Arena também, sempre 22º no videogame lá. E o Cade Clayson, essa coisa. Então, você pega esse grupo ali do 15º para trás, até o 22º, que é a galera que nem o Lucas falou, que a gente, às vezes, a gente olha aqui e fala, porra, esse cara é ruim. Ruim, o cara faz a sessão que os top 10 fazem. Só que, não sei porquê, na hora da prova ali, os caras, cada um liga o seu turbo, principalmente dos 15 para baixo, e essa galera não consegue acompanhar, né? Mas é isso aí. É realmente o que eu disse. Nos classificatórios, a galera do fundo se joga, dá o que tem para poder cair para a noite, e na noite, a galera que andou na ponta dos dedos no classificatório faz uma corrida que essa galera do fundo não consegue andar junto. Pois é, é sempre uma arte, né? Como piloto, você sempre quer ir bem, e muitas vezes não consegue, né? Eu, por exemplo, sempre fui um piloto de prova, nunca fui de virar primeiro tempo. Para eu virar primeiro tempo, tinha que estar no dia, galera. Tinha que estar arrepiando. Então, é muito particular, mas que a gente sempre tenta, a gente sempre tenta, né, Lucas? Pelo menos uma volta, você tem que dar, né? Tem que colar a mão. E, cara, uma coisa que eu estava observando você falar aí, e que realmente nessa prova do Triple Crawl foi um negócio meio bagunçado ali, você vê numa prova o Sexton lá na ponta, abrindo, toma aqui, pingando suor do quinto para trás. Na outra bateria, Anderson lá na ponta, abrindo, Sexton que acabou de ganhar, pingando suor do quinto para trás, e vice-versa. Cara, como é que pode, igual assim no Triple Crawl, cada largada é literalmente uma corrida, né, cara? E, tipo assim, o cara que acabou de se dar bem, você está na mesma pista, no mesmo dia, apenas uma largada diferente, o cara que se deu bem, não chega no top 5. E isso aí me deixou intrigado, essa semana eu ficava falando, porra, velho, o Sexton estava ali agora mesmo metendo marcha, abrindo, despachando o time, e agora na segunda bateria, o cara está babando, enrolando a língua na coroa. Então, é... É, e tipo assim, na bateria anterior, toma aqui, sétimo lugar, velho. E você via que o bicho estava, como diz o Leandro, andando na embreagem e não andou. Na terceira, ele largou de ponta e não quis conversa. Explica aí, Leandro, você que é o especialista dos detalhes. Ah, cara, a gente só dá palpite aqui, né, sentado na minha cadeira, eu tenho uma impressão, né, mas, cara, na verdade, a gente vê um nível extremamente alto, pelo tanto, é muito difícil. Até, estava pensando um pouco no Hunter, né, falei isso na live também. Galera, com uma expectativa alta do Hunter, eu tenho uma expectativa alta, a minha expectativa dele era andar entre os cinco e ele não está conseguindo. Então, quando você para para pensar, o Hunter, ele sofreu com lesões, ele ficou doente, ele teve alguns problemas quando ele pulou para 250, mas é um processo de aprendizado. O próprio Jet, é um processo de amadurecimento, ele é um fenômeno. Tem dúvida, ele é um fenômeno, mas ele tem que passar por esse processo. Mas veja, por exemplo, o Hunter. Até foi feita uma pergunta para ele, cara, você acha que pode, é pesada as perguntas, você acha que pode acontecer você ser como tantos outros pilotos na 250, da 250, quando vão para 450, não vencem nunca mais? Já não queixa, né? Obviamente, ele achou ruim, mas o cara manda essas perguntas diretas. Até entra o nosso papo antes de começar a live que o Brasil ainda, você não pode ser tão direto assim, perguntas, etc. A gente não está preparado para isso, mas lá fora acontece. Então, cara, é plausível você pensar isso. Veja, igual o Hunter campeão do Amos Procursos na categoria de 150, se eu não me engano, a última vez que a gente contou até no nosso grupo, Lucas, foi acho que 12 pessoas, 12 pilotos. Então, não é um cara muito diferente. Quem é muito diferente é o irmão dele, é o Jet. mas mesmo assim ele erra. Como a gente viu ele errar, perdeu um pouco ali a linha na hora que pegou no Anderson, na outra etapa. Nessa, a gente viu ele caminhando para frente, todas as vezes ele caminhando para frente nas provas, porém a largada é o que faz a diferença, Tiago. A largada é o que faz a diferença. E pensando em uma prova curta de 12 minutos, onde até o Prado falou, imagina, o cara é tricampeão mundial, e ele falou, cara, me impressionou a explosão do início. Esse começo é um troço absurdo. Então, ele falou que sentiu muito isso. Embora teve um dos men, não lembro em qual, teve uma volta de apresentação que ajuda a reconhecer a pista para ele que não está acostumado. Então, cara, para mim, mais do que nunca com um pelotão, todo ano a gente fala isso. Mas realmente, eu acredito que está. Uns seis, uns top seis ali, que a gente fala, Robson, toma, Jett, Plettinger, que mais? Ferrandes, que pode ganhar, Bart, enfim, direcção esses seis, hoje que estão, acho que eu falei web, que estão se destacando. Então, a largada em uma bateria curta é fundamental. A gente viu o Tom ficar preso, eu não lembro atrás de quem, cara. Acho que era o Ferrandes, enfim, não lembro quem que era. O Sexton abriu três segundos em duas voltas. Então, você tem que se pôr numa situação boa, você tem que largar bem. E aí, eu passo a pergunta para o Lucas aqui, que é piloto também. Pega o Prado, o Mike Alessi do Mundial, melhor largador que o Mundial já teve. E o cara não conseguiu largar na ponta, cara. Ele largou bem, mas ele não largou na ponta. A gente pega o Tomac, o ano passado, era ter uma largada comprida, o cara largava na ponta, não conseguindo largar na ponta. Para você, o que que explica isso? Cara, é uma ótima pergunta. O que é inteiro aqui ainda? Não, e só um parênteses nessa questão do pelotão. Lembrando que, por exemplo, tudo bem que o Dio Wilson já está realmente machucou várias vezes, está no final ali da carreira, mas é um cara que não classificou. E, de novo, era por tempo para classificar no Tipo Crown. não foi os 20 melhores um Dio Wilson, aí você vê como é que é o nível. E, tudo bem, depois na Last Chance caiu, mas não estava ali no top. Mas, cara, eu não sei te responder direto essa pergunta não, Nando, mas eu vejo pelo Tomac, eu vi ele falando que ele não estava o ano passado, como você falou, e ele, engraçado, o Tomac sempre escolhe largar por fora nas retas longas, que eu acho que é até uma boa estratégia, porque por dentro você sempre a chance de você ter algum cara mais rápido ali ou melhor que você no largado é maior do que você escolher por fora. Eu acho que você consegue sair do gate melhor. Mas o Tomac, mesmo por fora nessa etapa, não conseguiu sair, que ele até falou, cara, não estava conseguindo sair do gate como eu estava no ano passado. Agora, eu não sei se tem alguma questão a ver com as motos, o acerto, e, de novo, o Prado estava sempre no meio dos caras top. Então, é difícil saber por que ele não conseguiu largar como ele larga sempre no MotoGP, né? Eu vou falar a minha opinião para vocês. Então, assim, desde criança, não lembro quem me ensinou isso, acho que foi meu pai, mas ele sempre falava se visualize largando em primeiro. A visualização parece besteira, até que eu fiz um dia, e o que aconteceu? Larguei na ponta. Brasileiro em Belo Horizonte, 97,60. 40,60. 40,60. Eu larguei na ponta, eu nunca esqueço disso. E foi exatamente esse o exercício. Na etapa do Mundial de 2011, que eu larguei na ponta, eu falei para o câmera da Honda, eu falei, filma que eu vou largar na ponta. Eu estava convicto. Obviamente, na largada anterior, eu já tinha visto que eu cheguei junto, os caras, a moto tinha motor, tinha feito dever de casa, treinei, mas o que eu quero dizer com isso? Tem muito a ver com confiança. É verdade. A gente vê um Barcha que larga super bem, é agressivo pilotando, teve lesão atrás de lesão. No SMX, eu e o Thiago vimos ele caindo na nossa frente, lá se machucando. O cara, abafaram ele, ele fez um resultado bom, beleza, meteu San Diego, se não me engano, no terceiro lugar, mas ele não é um bambam, nem largar bem, ele está largando. E o Prado, ele deu uma entrevista para não estar fora do galinheiro dele. Essa é a realidade. A moto é diferente, e tal, e realmente ele largou melhor. Em Anahe, ele largou bem por fora, ele teve a oportunidade de largar bem também, mas algumas coisas fugiram do controle dele. Ele falou que aconteceu de ele entrar na sequência com o largador fechado, ainda preso, e aquilo foi extremamente assustador, ele não pulou a sequência, os caras mandando. Ele falou, agora então, eu vou juntar mais forte nos freios para desarmar o largador. Na hora que ele freio, todo mundo passou. Então, cara, é um pouco de experiência disso. Então, para mim, é uma soma de fatores. Tem que ter uma moto boa, você tem que ter uma técnica boa, mas você tem que acreditar que você é o galo velho. É o limite entre confiança e arrogância. É esse o limite. Até o cara ser um pouco arrogante nessas horas ajuda, que era o Chad Reed da vida. Eu sou melhor que ele. Não importa se você está no treino. Eu acho que você tocou no ponto certinho, porque uma coisa é o cara saber lá igual no Mundial. Se eu largar em primeiro, eu vou ganhar esse negócio. Lá no Supercross, não. Se eu largar em primeiro, eu vou ser ultrapassado. Eu acho que realmente a parte de confiança faz muita diferença na largada, cara. Acho que você tocou no ponto certo. É, não só na largada, né? Manda a ver, Tiago. Ah, não. Total. Não, nem se culpara. Eu acho que o Lucas aí, que o cara está no mais alto nível do Dakar sabe disso. Leandro também, que já competiu internacionalmente, foi um dos top caras aqui do Brasil. Nesses esportes que a gente vive, lida e é apaixonado, eu acho que a humildade ela só serve para fora do capacete. Na hora que você tirar o capacete, tem que ser humilde, dar atenção para o público, para o fã e tudo, mas na hora de disputar e competir, é essencial o cara ser bad boy. Falar exatamente o que vocês estão falando. Eu acho que, assim como na vida, para você ter, seja sucesso financeiro, você tem que falar assim, vai ser eu e não vai ser mais ninguém. Infelizmente, tem que ser, tem que ter uma essência bem do capitalismo ali na hora, na hora de fazer aquela disputa, que igual a gente está falando aqui, tudo que a gente está comentando são do 15 para frente ali e depois você chega no oitavo, do oitavo para baixo, é só rocha e todo mundo é bad boy, todo mundo fala, eu sou o cara dessa bagaça aqui. Então, até para os pais de pilotos que estão assistindo, que gastam uma caralhada de dinheiro com treinador, com moto, com viagem, com tudo, se você não plantar na cabeça do teu filho que ele é o cara, que ele é o melhor do mundo, não precisa nem sair com ele de casa, fica assistindo da televisão que é o melhor negócio. Eu acho que, no meu ponto de vista, no esporte que a gente vive, que a gente lida, eu acho que o negócio é esse, tem que meter o bad boy e falar, eu saí da de casa, deixei tudo para trás, para vir aqui para ganhar essa porra. Ou eu vou ganhar, ou então eu volto para casa. É, então, e aí lá rola essa parada até de ser amigo, por exemplo, foi perguntado o Levi Kitchen, não sei se o Lucas chegou a ouvir, isso pode ter, perguntado para o RJ Hampshire, ele é amigo do Levi Kitchen, daí, até o RJ é conhecido por, né, dar uns totó, tal, até mais agressivo, meio estilo bambam, já chapou o Sexton, já derrubou ele na época 250, enfim, algumas coisas que eu lembro. E daí o Levi falou, pô, espero que ele se lembre, na entrevista, olha só, o Chad Reed, o Carmichael, ou o James, jamais falaram isso, olha o que ele me fala, ah, eu estava disputando com o RJ até a última curva e fui nice, fui legal com ele, espero que ele se lembre disso na próxima vez que a gente disputar. Então, ele já transpareceu o medo, velho, na época desses três monstros que eu falei, ele já perdeu, já perdeu, então é um pouco a geração diferente, né, outra situação, o RJ respeitando o Phil Nicoleri na hora de ultrapassar, ele demorou acho que duas ou três voltas para passar o Phil e o Levi colou atrás. Então ele falou, puta, o Phil, ele comentou no podcast isso, ele falou, estava eu e o Malcolm conversando na carreta, e a gente falou, o Phil é o único cara que você não quer arranjar confusão. Então a gente percebe que muitas vezes a fama do cara acaba ajudando ele em alguns cenários, né, o Anderson, na etapa passada, quando deu uma treta com o Jett, né, o cara que você não quer mexer é o Anderson, porque ele pode estar disputando o título, como ele provou ser burro, né, vai se matando com o Malcolm. Então, cara, o Bambam é outro item. O Barcha é. O Barcha é o clássico, né, mas o Barcha tem uma diferença, Lucas, o Barcha, eu tenho a impressão que ele tem uma treta com você, ele vai lá, vai te arregaçar, na próxima etapa daí já está tudo beleza. E o Anderson continua, 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 então, sei lá, cada um tem um jeito, mas voltando ali na parte de confiança, eu quero mostrar isso aqui para vocês, olha o Jett e o AP, olha a pilotagem do Jett, se isso não é pura confiança. Costela atropelando, quando todo mundo saltava, meteu por baixo, passou e tchau. Então, essa entrada nas costelas, atropelando, com a costela comida, enquanto o outro está saltando, para mim, é pura confiança. Então, ele dá, ao meu ver, flashes, assim, eu tenho outro vídeo aqui também, ele dá flashes do Jett que ele é, que a gente viu deitar e enrolar em Anaheim, tipo essa aqui, quer ver, essa aqui, eu até fiz um vídeo no Rios, eu achei sensacional, cara. Ele bate em cima. Reparem para vocês verem. Olha, ele vai bater no chão, olha a empinadinha. Isso aqui, cara, dá, sei lá, zero dois. Mas, é. Aí zero dois. É igualzinho juntar dinheiro, é de 25 e 25 centavos, faz um real. Ele ganha tempo igual padeiro, nos centavos. não, mas são essas coisas que, talvez, quem não acompanha tão de perto, fala, pô, o Jett, a gente fala, né, fenômeno e tal, mas são esses detalhes, cara, que faz o cara realmente ser o que é, né, porque ele faz isso constantemente em várias pistas no motocross, pô, quantas vezes, né, a gente viu coisas no motocross, caramba. Mas, enfim, isso é... E vem de novo, vem de novo aquela situação muito parecida que o Leandro falou lá da casa do James Sturge, isso aí é treinado em casa, ele chega ali, é só fazer o que ele passou meses se preparando, então é onde que, no meu ponto de vista, acho que mora o segredo. É igualzinho o pessoal fala, suar no campo de treinamento pra não sangrar no campo de batalha. Perfeito. Olha só isso aqui, ó, ele disputou, né, com o Cooper, era o cara pra bater ele no motocross, imagine ele passando o Cooper aqui, ó. Cooperzão, por dentro, o Cooper saltando, panga, ele meio que só por Deus, olha o que ele abriu ali nas costelas, isso que ele se perdeu. Então, pra mim, isso é um cara confiante. Então, a minha aposta pro campeonato, o nosso bolão, né, Lucas, é Jet Lock. O Lucas com certeza apostou no Tomek, né? Tá, cara, com certeza, né? Depois de essa terceira corrida do Triple Crown, cara, eu fiquei meio impressionado. Porque eu, a comparação que eu tava, que eu tava fazendo com o Tomek, cara, é quando ele quebrou os dois ombros em 2015, em 2016, ele voltou muito atrás, cara. Lembra, o Robson deitou e rolou nele, inclusive no motocross, ele só ganhou um deitou naquele ano, eu acho. E eu falei, cara, vai ser muito, porra, o Achilles, né, é uma lesão grande. Então, a minha comparação tá um pouco com essa, mas ele parece que se largar bem, tá na briga total, cara. É, então, olha só, aí que pra concluir aquele papo de confiança, né, então a gente viu um cara extremamente confiante, por exemplo, né, a gente teve na primeira bateria, a gente teve, cadê ele aqui, ó, a gente teve o Sexton, cara, andando extremamente confiante, é, aqui é uma imagem dos treinos, mas só pra mostrar, uma baita entortada, o cara solto na moto, isso pra mim demonstra confiança, o cara solto na moto, quando você tá com problema, não tá andando bem, tá com problema na pista, na moto, você não fica fazendo pirula em treino. Então, ele largou na primeira e sumiu, certo? Então, eu imagino que na cabeça dele, cara, é hoje, dá pra nós, lembrando que o mestre em Triple Crown, o recordista, é o Eli Tomas, segundo Cooper Webb. Aí, cara, ele tá com uma moto nova, ele comentou que os problemas que ele tinha na Honda, eram uns, agora ele tem outros problemas na KTM, e eu faço a pergunta pro Lucas aí, que tá em outra espera também. Você imagina ele, lá atrás na Honda, ganhando as etapas, caminhando pra ser campeão, com a Honda. Obviamente, foi no final que ele foi descobrir, mas ele era uma rapa, tava solto, e de vez em quando tinha aqueles tons, certo? Aí, ele vai e teta uma KTM. Então, a gente sabe que na pré-temporada, ele não tava se acertando com a moto, eles estavam com problema, e parece estar caminhando pra um lugar melhor, digamos assim, com a moto. A minha pergunta que eu faço é o seguinte, será que quando ele andou com essa moto, ele falou, caramba, será que tá meia boca, mas a gente consegue chegar lá? Ou na época que ele andou numa pista que ele conhece, sem a pressão, que a pista de corrida, é só na corrida, né, que se transforma. Será que nessa hora ele falou, caramba, será que a moto tá boa treinando mesmo? Será que é isso? Eu não sei, eu fico na dúvida, se ele pensou que a moto podia melhorar, não tava ideal, mas podia melhorar, ou se ele treinando, ele achou que a moto tava boa? Cara, eu acho que é, primeiro assim, na minha visão, ele não tinha opção, sabe por quê? Na minha modesta opinião aqui, ele não ia ficar na ronda com o Hunter e o Jet subindo, ele tinha que sair de lá, ele sabia que ele não ia ser, entre aspas, o cara ali com os dois irmãos vindo pra dominar na 450, dominar a equipe, eu digo, né, e eu acho que ele teve, eu acho que ele tinha a percepção, cara, eu vou fazer essa moto chegar aonde eu quero, porque você vê como, até é raro isso, mas ele foi bem transparente, né, mostrou nessa entrevista do Press Day, ele foi claro, falou, cara, tenho problemas, outros que eu tinha comparado com a ronda, mas eu tenho problemas que a gente está resolvendo, até o Carmichael também falou isso na transmissão, então, eu acredito que um, cara, ele queria sair realmente, que ele não ia ficar lá com mais dois caras grandes dentro da equipe, e, acho que na hora que viu com a estrutura que tem, não dá pra negar, realmente, o time da KTM, sempre entregou, campeões, basicamente, eu acho que ele falou, acho que eu consigo chegar num lugar que eu consigo, é rápido, agora, na minha visão, ele está sem a velocidade que ele tinha com a ronda ainda, não sei se é uma estratégia de campeonato, não sei se era pista, tudo bem, ele largou em primeiro, ganhou, mas nas duas que ele largou ali, ele não caminhou como ele estava caminhando com a ronda até então. É, eu acho que a moto talvez não esteja, na hora que, do jeito que ele quer, mas se você pensar no campeonato como um todo, são 31 etapas, pensando no geral. No geral. O Super tem o Moto e tem o SMX. Só que, eu sempre, até eu conversava com o Jean, o Tiago, acho que eu já bati um papo com ele sobre isso também, vamos ouvir primeiro a tua opinião sobre isso. Você acha que hoje, essa história da moto, não está deixando o piloto confortável, é exagerado? Ou você acha que realmente é isso? É pra mim ou pro Tiago, desculpa, pra mim? É pra você, é pra você, Lucas, é que eu falei que eu já conversei com o Tiago sobre isso. Ah, tá. E quando eu vou falar, ah, não estava confortável a moto, daí você pensa, pô, o cara é uma moto de fábrica, velho. Tipo, é você, você dá, pô, meu carro não está legal, não está, não sei o quê, daí você muda pra Audi, você entende o que eu estou falando? Sim, total. Não, eu acho que hoje é muito exagerado, eu acho que hoje é muito exagerado, na minha também modesta opinião aqui, eu acho que talvez esteja muito mais, talvez no mental, vamos dizer assim, do cara não está no melhor dia, não se adaptou, até eu estou falando isso contra um pouco o Tomac, porque o Tomac normalmente você vê, quando ele não está confortável, quando ele não está confortável, você vê nitidamente, é nono, eu acho que é um pouco, quando ele não está confortável é nono, exato, mas eu acho que é um pouco de exagero, até quem fala isso é o próprio Steve Matthews, eu acho que hoje é um exagero, pelo menos na nossa época ali, tudo bem, talvez hoje as motos tenham mais recurso, para acertar a gente, É, não tinha opção, e tem que andar e... Abre dois cliques aí, Zebrinha, abre dois cliques aí na suspensão, tira o ar e pau, né? Claro, tem muito mais seguro. É, exato, mas eu acho que é um exagero hoje, do jeito que eles falam ali, mas talvez o esporte evoluindo tanto, é tão preciso, né? Talvez tenha. E você, Thiago? É, eu também concordo aí com a opinião do Lucas, eu acho que... É que nem eu disse, eu sou um amador, eu a vida inteira andei de nacionalzinha, e quando peguei a primeira importada ali, com a suspensão melhor, meu Deus, é paraíso, então para a gente tudo é bom, então ainda mais quando você tem a oportunidade de trocar de moto, pegar uma moto boa, poxa, uma maravilha. Agora, até ouvindo o que o próprio Enzo falou, tanto comigo, quanto com você, Leandro, aí, no início desse ano, quando ele entrou na Star Race, cara, os caras basicamente fazem uma moto para um piloto de fábrica, a moto é feita de acordo com os caras, se o cara quiser uma arruela brilhante com glitter, ele vai ter, então, meu ponto de vista aqui, olhando lá de cá, penso eu que é bem a muleta do cego, sabe, tipo assim, não tem mais aonde pôr desculpa, é isso aí, então, a culpa é da moto, não me senti bem com a moto, não estou adaptado com a moto, enfim, porra, o Sexton só meteu o pau na Honda, o Lawrence fez grandes resultados com a Honda, inclusive o Sexton também, porque foi campeão, então, cara, se o cara foi campeão e a moto não está boa, o que ele precisa? Precisa de um foguete da NASA? Então, mas é que está, Tiago e Lucas, eu até recentemente concordava, gênero e número de grau com vocês, hoje, fui provado o contrário, pelo resultado dos outros, tá, então, o que você falou, Tiago, no final, eu acho que é o erro comum do pessoal do fã, o afegão médio, vamos por assim, que é o que, pô, se fulano ganha, esse cara tem que ganhar também, na verdade não, porque eles andam diferente, se você olhar o Sexton andando, ele carrega a moto, ele espreme mais ela, enquanto o Sexton, perdão, o Jet, ele anda leve que nem o Roxy, só para exemplificar, então, não é o que funciona para um, vai funcionar para o outro, e até o Sexton comentando que a KTM gosta, que bote mais pressão nele, pode ver que ele não anda tão na frente, mas na moto, ele parece que está em uma moto maior, essa é a sensação, ele na Honda parecia que a moto era uma 150 para ele, embora o Shield não mudou, por que eu disse que não concordo mais? Por causa desse cara aqui, que eu mostrei já para vocês, que ele mudou demais, na pilotagem, até escutando o podcast hoje, o próprio RJ Hampshire falou, como ele mudou, ele subiu, ele subiu na moto nova, e virou um foguete, o Malcolm Sturge era o piloto mais rápido, de repente, ele pulou na moto e virou, então o cara se encaixou, então, eu pensava, pô, os caras são de fábrica, como é que não faz a moto do jeito que o cara quer, a gente sabe que o piloto tende a se perder nos acertos, e quando ela encaixa, até o RJ estava falando que essa moto, ela gosta que carregue a traseira, e o Aaron Plettinger faz isso melhor que ninguém, até pelo tamanho dele, e é visível, o cara se tornou extremamente rápido, na hora que ele pulou no modelo novo, a Factory Edition, então, o Chad Reed falava muito disso, que tem que ter aquele fio, aquele sentimento, e em uma esfera completamente diferente, para o meu nível MX3 aposentado, quando eu pulei da Cava 220, 250, para a Cava 221, que mudou o modelo, o cara, eu falei, meu Deus do céu, deve ser uns 2 segundos mais rápido, na época, e eu bati no cronoma, deu 3 segundos mais rápido, na moto, por quê? Porque simplesmente, eu me senti confortável, simplesmente me senti confortável, então, eu parei para pensar sobre isso, estava refletindo sobre o assunto, eu falei, cara, se eu zerro ela, treinando aqui, despreparado, já senti uma dificuldade, uma diferença grotesca dessa, o cara que está no, a gente sabe, no limite do equipamento, ele ganhar um conforto, ter um pouco mais de segurança, a gente sabe que a gente só consegue performar, ao melhor do potencial, quando não tem medo, que é normalmente quando se machuca, quando você está andando sem medo, está andando super bem, você não pensa, a moto é uma extensão do corpo, imagino que seja assim, até no carro, com o Lucas, você tem que estar em sintonia, então, quando você acha esse acerto, é onde o resultado muda, quem sabe, meio segundo, um segundo por volta, faz sentido? Não, faz sentido, assim, a minha, o meu ponto, só nesse sentido, é, eu acho que sim, o Plaston é um bom exemplo, apesar de que ele já conhecia a moto, antes do sexo, o primeiro ano do sexo, nesse caso, mas o que eu acho, o meu ponto foi mais na linha de como varia os resultados, variam os resultados de uma prova para outra, às vezes, o que a gente ouve é que, pô, a moto estava muito boa numa etapa, e na outra, às vezes, eles perdem esse conforto, que até então existia, então, para mim, o difícil de entender é como essa, de uma etapa para outra, eventualmente, pode sair fora todo o acento que eles tinham, agora, óbvio que, você tendo a moto, no fio do bigode ali, no seu feeling, e hoje eu tenho isso no carro, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença, ainda mais nesse nível, igual eu falei, o Toma que é clássico, ele nunca vai bem no começo, ele vai melhorando, vai melhorando, até que, na hora que você vê ele andando, realmente, a moto é uma extensão dele. Mas, Lucas, olha só, quando você andava, você treinava na tua pista, que era maravilhosa, por sinal, de manhã, a pista perfeita, e fala a moto a 10, às vezes você voltava com a pista seca à tarde, a moto já não era diferente? Sim, faz sentido, faz sentido. Então, eu acho que quando você fala de pista, até eu vou ilustrar aqui com o Ferrantes, ele, a etapa que ele ganhou a classificatória do AP, não foi, antes disso, San Diego, São Francisco, não, foi, qual que foi mais lano? São Francisco. São Francisco. É, ele ganhou a classificatória, ele falou, a Honda é a melhor moto, que eu, nossa senhora, é um tesão na moto, ele queria morrer com aquela moto. E aí ele foi para a semana seguinte em San Diego e falou que estava uma merda, porque a lama mudou, não era aquela lama com água, com a torna, dá para atacar na prova, e ele falou, cara, já não consegui andar, não me soltei. Então, o que eu quero dizer? Existe isso? Quando eu parei para pensar, ainda me questiono, com tanto recurso e conhecimento que eles têm, não consegui acertar a moto para os pilotos como eles podem. Outro exemplo disso, que eu lembrei agora, Cooper Webb, ele falou que ele está amando o Guilherme, que é o cara do Tomac. Do Tomac, é. Isso, que é o engenheiro de suspensão, porque ele entende, e ele confia que ele vai entender e acertar a moto, de acordo com o que ele está pedindo. Por exemplo, eu entrei na curva, a moto está atorando a frente. Então, o Guilherme vai lá, fecha a compressão e abre um pouco o retorno. Então, ele tem a capacidade de transformar a informação que o piloto está dando, no resultado que ele quer. E isso é extremamente difícil. Aí, ele consegue ter confiança para andar na moto no melhor da capacidade dele. E como a gente disse, a gente falou no início da pista seca no treino, na prova, a pista já estava mais úmida e destruída, cheia de canaleta. Tanto até que os melhores pilotos do mundo caíram, que entram no assunto de novo. Enfiou a cabeça no chão. O Webb fez dois segundos e um quinto, no melhor estilo, pulando as costelas. Então, a gente vê, enfiou a cabeça, faltando meia volta. Aí, eu pergunto para vocês, eu tenho que parar aqui, senão dá strike o negócio. É, no YouTube é pouco. Eu pergunto para vocês, um cara que nem o Jack, o maior estalense pilotou na moto. acostumado a vencer, cometer um erro desse, era mais para o Texton, que a gente conhece, do que para o Jack. O que para vocês explica um erro desse no final? Só um detalhe, nessa hora, eu estava mostrando a briga do Webb com alguém, e aí, na hora que a galera fez, eu falei, putz, o Toma caiu na última volta, meu coração até... Não! Meu coração parou e tal. O Thiagão vai falar melhor que eu aqui, mas, cara, uma dessas coisas que eu acho que às vezes é muito essa questão das motos, é porque, por exemplo, o Jack, é tão novo, que eu acho que é impossível o cara ter a experiência de saber todos os recursos que a moto tem, entendeu? E o cara anda. E às vezes você vê a diferença, o cara sai da 450, nunca reclamou da moto, vamos dizer assim, e vai para 450, e aí, claro, tem mais experiência, tem mais feeling, e aí vem toda essa questão das motos. Eu concordo com tudo que você falou, realmente, acho que o nível que está, e hoje, o tanto de recurso que você tem, faz sentido, você realmente está um pouquinho fora, você já percebe e tal, mas às vezes eu acho que é too much. Mas enfim, o Thiagão vai falar aí. É, eu também acho que é isso, eu acho que, conforme tudo que você falou aí, durante todo esse tempo, o Jack está numa crescente, né? Ele está, também não discordo que ele é um fenômeno, só que ele está num momento que, eu particularmente, ano passado, vendo o Jack, 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 eu queria esperar esse momento de estar todos os caras ali no Supercross, porque aí a gente ia ver de verdade o que é o Jack. Eu acho que ele está numa construção de experiência, e inclusive também nessa parte do acerto da moto, vamos ser honestos, é o primeiro ano de Supercross de verdade do Jack na categoria principal. Então, tem muito para aprender, inclusive, como você falou, até do Tom, mesmo em relação ao próprio mecânico, pegar essa confiança no mecânico, essa confiança no equipamento, saber o que funciona, e lembrando que, como nos Estados Unidos, todas as etapas correm no mesmo lugar, na mesma data, todo ano, no decorrer dos anos, que ele vai saber, não, isso aqui funcionou naquela etapa, isso aqui funcionou naquela região, isso aqui funcionou naquele estádio. Então, tudo isso ainda está em construção. Então, eu acredito também que, assim como o Lucas falou, é isso aí, ele está num processo de experiência, e aí que nascem os erros, que nascem as falhas, e só com o passar do tempo que ele vai ter, ele, o time, o mecânico, o cara do Brasley, ele vai ter a experiência para construir isso, e vir se corrigindo, no passar dos próximos anos agora. Perfeito, especialmente no motocross, Tiago, você já teve o acerto, que foi algo até que o Roxy sofreu no ano passado, porque, embora ele já tivesse andado Suzuki, todos os acertos, o histórico que ele tinha, dos anos anteriores, se perdeu, então eles tiveram que construir, testar, tudo novamente, né? Então, galera, a gente tem, uma situação do, do Jet, assim, ele está liderando, ele está liderando, ele estava bem, que lugar que ele estava na última bateria, quando ele caiu, até esqueci. Segundo. Estava em segundo, cara, ele ia dar a diferença de seis pontos no campeonato, e ele enfiou a cabeça no chão, ele veio parar, aqui, sexto, sétimo, terceiro e quarto. E aí, quem foi para terceiro, naquele momento, foi o Anderson. Por que ele foi para terceiro? Na verdade, não foi o Anderson, e aí, penalizaram o Anderson? Foi, exato, não sei, o Lucas acerta. É isso que eu ia comentar, ele foi para terceiro, com a penalização do Anderson. Daí, eu pergunto a vocês, o que vocês acharam da penalização, meu Deus? Que tal um caos na internet, você entra, como eu disse, o americano gosta de polêmica, é impressionante. Você entra nos comentários, você está olhando, meu, o que esse cara fumou, só pode. Então, eu queria perguntar para vocês, o que vocês acharam da penalização, justa ou não? Bom, vou falar aqui, Tiagão. Eu achei que foi justa pelo seguinte, ele realmente cortou completamente a sessão de costelas, né? Se fosse, sei lá, uma reta, por exemplo, aí seria reta com reta, beleza, mas cara, você cortar uma sessão inteira, tudo bem, ele não ganhou nenhuma posição, mas ele chegou mais próximo de quem ele precisava passar ali depois, né? Dos últimos, ele estava logo no começo que ele caiu, então, eu achei ok, cara. E claro, ele é carta marcada com o EME, né? Isso é nítido, ele já vem, todo ano ele toma um cartão. A etapa anterior, ele foi penalizado em mil dólares. É, exato. Então, todo ano ele toma um probation, então, cara, é um cara, carta marcada e, cara, o cara cortou uma sessão. Então, acho que ganhou tempo. E eu acho também, Lucas, que o principal, assim, que é o que é a essência do americano em termos de regra e organização. Por que que acontece? E aqui no Brasil, igualzinho, até uma coisa que o Leandro está frisando muito aí, eu tenho acompanhado, tenho percebido, que é a questão das influências na organização do americano. Tá rolando já esse boato lá. Então, se os caras fizeram corpo mole para uma situação dessa, aí chega na outra etapa, vem mais um, corta por fora. Até vi, naquela primeira etapa da chuva, o Hunter, até eu acho que o Leandro frisou isso, o Hunter sempre escorregava ali na hora de entrar, não conseguia sair por fora. Foi virando uma mata aquilo. Então, o que acontece? Por mais que é um campeonato de uma regra muito rígida, cara, a gente está lidando com o Nego ligeiro. Todo mundo que está ali quer tirar um, que seja um centímetro de proveito. Se não bater em cima, cara, dali a pouco aí o outro corta um duplo, corta um triplo, corta o Agostela, vai virar uma festa e agora não tem nem gente andando na pista mais, está todo mundo andando por fora. Então, eu acho que, eu acho que, igual o Lucas falou, o cara já é carta marcada. Se não bater em cima e não mostrar ali na mídia que foi penalizado, vai virar bagunça. E é assim, não só nos Estados Unidos. E eles são muito mais rígidos com esse detalhe. Então, eu também acho que foi certinho, independente de ser no Anderson ou não ser no Anderson, tem que bater em cima, porque senão, e ainda mais hoje com a internet, com o arquivo, fica gravado. Aí chega em uma outra etapa, um outro cara X faz a mesma coisa e é penalizado. Não, mas pera aí, o Anderson não foi penalizado, está aqui o vídeo dele. Aí que está, Tiago. O que é o regulamento? Você não pode obter vantagem na hora que você sai da pista. Então, o próprio Hunter, eu acho que ele usou, acho não, tenho certeza que ele usou de malandragem, ele dá uma erradinha, saía, porém ele não acelerava, ele era inteligente, ele jogava no limite da régua, tal. Ele não ganhou tempo, porém ele deixou de correr o risco de cair. Certo? E isso também economizou o espaço. Aí, a gente vai para a situação do Anderson. O que o Anderson fez quando ele caiu para fora da pista? Meteu uma archa, é o que você falou, Lucas, ele não ganhou uma posição, porém ele colou nos caras. Colou nos caras. A regra diz, você obteve vantagem, não de exposição, diz obter vantagem, é isso e ponto. Aí você entra nos comentários, é que o Hunter, não sei o que, vocês são os vendidos. Cara, daí eu fico pensando, será que esses caras não acompanham o esporte, para estar comentando essas besteiras? Vocês têm essa sensação também, cara? É, é que aí entra muita emoção, né? Especialmente com os lojas. mas por Deus, né, Lucas? Pelo amor de Deus, eu vou entrar. Mas cara, o Lucas estava ganhando, e não sei o que, a organização ajudou. Não, mas, velho, internet é rede de esgoto, né, cara? Internet, o cara descarrega, cada um descarrega aquilo que tem. Então, tipo assim, cara, não tem, não tem, não tem muito o que controlar. Eu digo, cara, para você ter noção, aqui, a gente vai, chega sábado, hora do almoço, o Vitor que trabalha comigo aqui, vai lá, redige um texto, coloca horário da primeira hit, horário da largada, o link de onde comprar o pacote, aí você vai, dissolve isso aí nos grupos. O cara vai embaixo do post e comenta, que hora é a primeira largada? O Enzo corre hoje? O cara não clicou, velho. É igualzinho, a gente foi fazer a divulgação para a Bianca, da Leve Viagens, sobre a abertura do MXGP. Compre aqui o seu pacote. O cara vem e comenta embaixo assim, que dia que é a corrida? Cara, basta você clicar no link, está tudo lá, velho. Está tudo. Quando eu lhe mando, Thiago, essas coisas, só que a minha vontade de responder, juro para vocês, vou abrir o meu coraçãozinho para vocês. Escrever assim, Google, velho, tem um pouco de boa vontade, entendeu? Não é a gente que é grosso, tem nada. Cara, é que umas perguntas assim, que a pessoa não quer dar o trabalho de, tá, horários, vai cair no site do tipo. Mas, velho, mas aí que eu estou te dizendo, é aí que vem, você acabou de falar sobre quem comentou o negócio do Hunter. Será que essa pessoa não acompanha o esporte? Não, eles não acompanham, e eles não têm um pingo de interesse, eles só querem fazer o comentário escroto, entendeu? E, 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 coisa acontecer e movimentar. Eu, 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 eu também tinha muito essa raiva, ficava, cara, quantas horas, cara, fazer um post hoje, uma matéria no site, é de 20 a 30 minutos ali, digitando e coloca foto e volta e corrige e tal e publica e compartilha e aí o cara vem com 3 segundos e solta o negócio embaixo. Mas, cara, depois de muito tempo, muita experiência trabalhando, velho, é importante, é o tal do engajamento, é o tal do comentário, é o tal da população na internet, tem que deixar acontecer, velho. Ó, tem um termo, desculpa eu te cortá-lo, mas tem um termo em inglês que eles usam nos podcasts que é ran, né, que eu não sei como é que traduz isso em português, Lucas, me ajude. Do que? Cortou pra mim. O ran, que eles falam, my rant for the night, tipo, a minha reclamação que o Steve faz, como é que seria em português isso? Ah, sei lá. Enfim, é quando ele solta lá uma coisa que ele acha que tem que falar, que é exatamente o que a gente acabou de fazer. Mas eu tenho outra, tenho a minha segunda, vou dar um nome pra esse troço ainda, tá? a minha velhice, sei lá, ficar reclamando aqui. Mas eu sempre comecei a fazer um trabalho no Instagram, de rios ali e tal, que o pessoal tá gostando, e eu sempre me falo, me fala a sua opinião, porque eu gosto de sentir o canal surgir por causa disso, por causa desses grupos de WhatsApp e tal, que a galera falava. e daí, quando você não fala, quando eu não falo algo que a pessoa acha que eu deveria falar, ela me mete a boca. Eu falo, caramba, porque eu não concordo com você, velho. Eu falo, ok, eu respeito a tua opinião, eu posso achar uma bosta, mas eu respeito ela, entendeu? Aí a pessoa fala, não, porque você tá passando pano pro Jet, eu vou te dizer, esse esquema nessa parceria nossa aí, você sempre me marca ali nos stories, eu vou compartilhar o teu rio, você tá parado? Não, não, os caras tão me cagando a cabeça aqui, o cara me mandou um direct assim, falou assim, eu vou falar pra você, porque eu gosto muito do Leandro, eu respeito o Leandro, não quero falar pra ele, mas o Leandro anda muito paga pau de ronda, só mostra o Jet, só fala da ronda, aí eu respondi pra ele assim, não, eu respondi pra ele assim, o cara ganhou tudo, tem que falar, eu respondi pra ele assim, eu respondi pra ele assim, aguentam os meses, você vai entender o porquê, e deixei de morrer. Por isso que também não joga água, joga gasolina, né? Olha aqui, galera, olha o que tá aqui. É, então. Aí, e é caro, sabe aquela fanzone do Jet, dois mil dólares? Tô esperando em Daytona, pra mim e pra mulher. Vou te falar aí, Lucas, é quase o preço que a Red Bull te paga, hein? É quase o preço que a Red Bull te paga, hein, Lucas? Tem aquele marinho aqui, hein? Mas fala aí, Lucas, solta agora, qual que é a sua opinião sobre os comentários? Fala aí. Não, só falando sobre o Anderson, você tocou também num outro ponto que é importante, que é, cara, eu acho que o Ana, ele olha muito, ou o americano em geral, a sua atitude, sua intenção. E realmente, cara, o... O Anderson foi dos melhores. é, o Anderson, puta, o cara acelerou, trocou, meteu marcha do lado da frente. Ele carenou, velho, ele carenou, ele chegou abaixado. É, exato. Cara, e sobre os comentários, cara, vocês já falaram de tudo aí, eu acho que a internet dá voz pra todo mundo, pra todos os tipos, e é muito fácil você estar atrás de uma tela, comentar, você não precisa aparecer, você não precisa fazer nada, e tudo certo. E, enfim, você vê toda a polarização que existe hoje, pra tudo, quase, né? Hoje é zero ou um, literalmente, pra tudo, e eu acho que isso tem total influência das redes sociais, e vai ser em vários assuntos. Ah, eu gosto do JET, eu gosto do sexo, eu gosto do Tômago, ou do Web, enfim. Mas já mataram aí o assunto, falando bem, com mais propriedade. Mas, cara, ainda sobre o fã americano, é que ainda, o meio do motocross no Brasil é recente, né? Essa história, o pessoal acompanha o Uama e tal, começou com as lives lá do Thiago no Instagram. Então, é recente. Então, quando a gente fala, todo mundo, os pilotos em geral, o pessoal escuta. Mas nos Estados Unidos, pra mim, cara, não sei se é da cultura, do americano, cara, é bizarro, é bizarro, velho, e a galera... É igual futebol aqui no Brasil, é de sair gripe e facada. Perfeito. Perfeito. E olha só o que aconteceu nessa etapa. Então, deu um rolo lá, vão falar que eu só tô falando do Jet, que é ronda. Olha só o que aconteceu. Chamaram o Jet pra abertura do evento, que, cara, quem tiver a oportunidade de um dia assistir o Uama Supercross, é um sonho realizado, cara. É animal, é animal o negócio. E o Jet vai lá na apresentação, porque ele é um fenômeno. Até recentemente, colocaram a 250, tal, né? Tudo bem. Aí, o Jet apareceu. O que aconteceu nessa etapa, após o incidente com o Jason Anderson? Lembrando que o Anderson não é o cara mais famoso, ele não é um rox, ele não é um tombo, mas obviamente ele tem a fanbase dele. A galera, buuuu, vaiaram o Ennis, ele até dizer, chega, cara. Aí, quando ele caiu, que foi o tombo que eu mostrei, a galera vibrou como se tivesse ganhado o Super Bowl, velho. Então, primeiro lugar, eu nunca vaiei alguém. Não me imagino vaiei, ainda mais um super atleta, que talvez tenha se excedido um pouco no calor do momento, mas tipo, suave, suave. Entendeu? Nada demais. Como assim você não pode nem puxar o capacete do cara, né? E por isso, é óbvio que o cara tem que ser penalizado. Não entendo errado o que eu tô falando. Mas tipo, é um negócio, entendeu? Não tem como. Aí, o cara cai, comemora como se tivesse ganhado um tetra, né? Aqui no Brasil. Então, eu tiro duas conclusões disso. Primeiro, quando o McGrath tava ganhando, e surgiu o Carmichael, ninguém gostava do Carmichael, porque ele tirou o trono do McGrath. Porém, com o passar do tempo, todo mundo começou a torcer pro Carmichael, quando veio o Chad Reed, quando veio o James. Então, sempre, em geral, fora ser exemplo do McGrath, sempre o cara que tá vencendo, acho que é alguém que vai lá e mata ele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, é que o Jet é estrangeiro, velho. Ao contrário de nós brasileiros, os americanos são extremamente nacionalistas. Hoje, eu acho que, sinceramente, esse nível de foco que a gente tá comentando, os caras esquecem que, por exemplo, o Roxy é alemão, entendeu? Mas o Jack, ele é um estrangeiro. Então, quando tem que escolher entre o americano e o estrangeiro, cara, de a cada 10, 9, eles vão escolher o americano. Você não acha que é exagerado esse tipo de reação, cara? Feio até? Ah, e lá, cara, que eu percebo quando eu tô lá, assim, ele simplesmente, porque igual que no nosso caso, igual, por exemplo, o Rubini veio aí, ali na quinta etapa do brasileiro, lá, o Ibi pra todo lado, o Fabinho ponderando o campeonato ali, e não foi pro pau, e o cara deu show, todo mundo babou, ou fizeram até o meme com o meu vídeo ali, do cara lá. Então, assim, é da nossa cultura. Cara, se vier um cara do Paraguai que ele é 3 whip, no intervalo, tá todo mundo babando o ovo do cara. Lá fora, acabou, velho. Lá, se o cara vier e passar o carro de todo mundo, os caras desolam ele de um canto e começa essa função aí, vai, ai, coisa, tanto que o jet é o fenômeno, é a sensação do momento, mesmo que os deslizes que tá tendo agora ali, que nem a gente comentou aqui, tá em uma fase de ajuste, mas o cara não quer saber, igual você falou, o Anderson não é o bicho papão que veste a bandeira dos Estados Unidos, mas é americano, e os caras, eu acho que é uma coisa que a gente tem muito a aprender com eles. Você pode ver pelo próprio energético, a Red Bull, por anos, foi o energético, assim, mundial, os Estados Unidos foi lá e lançou o Monster, acabou, velho. Você mesmo viu, a gente vai lá, até na conveniência, pode ser assim, numa conveniência de quebrada, do Brooklyn lá, você chega lá, tem quatro fileirinhas de Red Bull, assim, num cantinho, e o 40 geladeira de Monstros, os caras puxam pra marca deles, puxam pro campeonato deles, puxam pro piloto deles, e é um negócio massivo, cara. É, perfeito. sobre o Jett, eu tenho uma opinião, acho que é similar, assim, respondendo a sua pergunta, Nando, eu acho que é exagerado, você vaiar um atleta, acho que não é o caminho, com certeza, mas, cara, eu acho que o que o Jett fez, talvez, três, duas coisas que fizeram ele perder muito o respeito, primeiro, não dá pra negar que ele é muito popular lá, o cara tem um fanzone, acho que é o único piloto que tem, tem os Dunnets, e isso aqui, pô, o cara, com certeza, é muito idolatrado. Agora, você falar na Califórnia, especialmente, que você tá indo pra 72 vitórias do McGrath, né, ele falou que quer, assim, você dá uma cutucada boa, e outra, aquela questão que ele falou, até no ano passado ainda, sobre dar de presente a corrida pro Roxanne, tipo, essas coisas, cara, eu acho que, no fundo, eu acho que, no fundo, no fundo, te fazem perder o respeito, os outros perdem o respeito com você, e com o Anderson, cara, foi a mesma coisa, eu acho que ele, no fundo, no fundo, aconteceu ali, os outros perderam o respeito por ele, pelo que ele fez. E é o que o senhor falou, que não pode acontecer. É, então, eu acho que essas coisinhas, tudo bem, do Roxanne faz tempo, talvez não seja isso, mas, pô, você cutucar o McGrath, cara, você nunca pode falar isso, nesse ponto, eu acho que você tem que ser, baixar um pouco a bola, pô, seria um sonho, conseguir acertar, cara, o cara tem uma, e eu acho que, você fazer o que ele fez com o Anderson, ele perdeu muito o respeito com o resto da galera, mas, claro, vaiar, eu acho que é desnecessário. É, mas vamos entender o momento, que o Jeff falou isso também, concordo 100% com você, em gênero, número e grau, porém, o cara tinha vindo numa temporada perfeita, tinha ganho o ACMX, e ganhou a abertura, né, então, beleza, até aquele dia ali, tava tudo certo. Ele falou, porém, na hora que ele verbalizou, todo mundo sabe que ele tem potencial pra isso. Claro. Mas aí que vem, e tem ainda mais X anos, ele tá com uma. Mas aí que vem, que vem a experiência e a juventude, tudo que o Lucas, o Lucas lembrou muito bem, o que a gente tem que lembrar hoje, que antigamente, você falava um negócio desse, tinha que um jornalista fotografar a tua cara, anotar a tua fala, publicar numa revista, sair daqui 30 dias, e essa revista chegar lá, pra alguém recortar ela, enfim, era um negócio assim, que aí no final das contas não dissolvia. Hoje, tudo que você fala, tá gravado, registrado, e qualquer um pode compartilhar a qualquer momento. Então é uma coisa até que, na posição que eu, você, hoje, Leandro, assumimos perante o nosso público, de falar, de noticiar, tem que tomar muito cuidado, porque é uma série de coisas. Aqui, né, já te falei, nosso amigo queria me processar. Não, mas é igual o Lucas falou. Eu não tiro o contexto de nada do que ele falou, só que, tipo assim, ele falou com uma voz jovem, do menino inexperiente, que tá no hype, fez coisa pra caralho, pra pouca idade que tem, só que tudo que ele falou, tá sendo gravado, anotado, vinculado novamente, daqui a pouco chega um cara aí, edita um vídeo com todas as merdinhas. Ó, só tudo que o Lucas falou, já dá pra editar um vídeo, pra cagar na imagem dele. Só quero saber um negócio, Thiago, quanto que a Roma tá se pagando pra você defender o Jet? Tá vendo que a gente quer? Tá vendo que a gente quer? A gente não tá pagando pra mim, mas vai pagar pro amigo meu e eu vou usufruir disso, então... Aí é bonito, cara, se meu amigo tá bem, é isso que eu quero, vamos junto. Eu não quero ser rico, eu quero ter os amigos ricos. Qual é a melhor casa na praia? Fala pra mim. Do amigo? Exato, exato. Qual que é o melhor carro de rali do mundo? Fala pra mim. Do meu amigo, velho. Pô, vem aqui, já chamou nós pra andar, velho. Quer mais o quê? Quer ter o carro de rali ou quer ser amigo do cara que tente ler o rali? Pô, o negócio é... A gente se quebra, né, Thiago? Vamos andar com a gente, só quero saber se tem seguro. Que eu teve um cara aí, velho, que foi treinar esses tempos e quase se arrogou dentro do carro, que eu tô sabendo. Eu tô fazendo ainda, né? Não sei quem aí. Não sei quem. É, mas ainda tem que ver treino. Treino é pra isso, mano. É isso aí. É pra dar de mesa. Mas olha só, turma. Mudando o saco pra mapa, porque a gente tá falando muito de ronda, né, Thiago? Tem esse cara aqui, velho, que era a minha aposta na abertura e continua a minha aposta no campeonato. Esse cara aqui, velho, tá acelerando. Ele até mudou o estilo dele de cava e andou demais nessa etapa. Gostei bastante de ver ele disputando com o RJ. Levou a etapa, o quarto vencedor, cara. O quarto vencedor na 250. E olha só que número bacana também pra nós, turma. Quatro vencedores diferentes na 250, quatro vencedores diferentes na 450. Então, a gente tá vivendo um campeonato extremamente apertado. e isso é muito raro. Desculpa, interromper, Leandro, mas eu sempre acompanho o Jason Wagen, que agora, na verdade, ele é o narrador. Mas ele sempre fala... Bom, a gente sempre fala que toda temporada é muito competitiva, tem 10 pra ganhar, mas no fundo, se eu olho a estatística, sempre são três, se eu não me engano, é o número que os últimos, sei lá, 10 anos, sempre três caras que vencem as 17 etapas. E esse ano já estamos no quarto, então, com certeza, é uma estatística nova pro esporte. É, e quando você fala de 450, por exemplo, ninguém podia prever o Aaron Placinger. Você fala pra todo mundo aí que um mês e meio atrás a gente teria quatro etapas. O Placinger liderando o campeonato. Os únicos que não tomaram volta foram o Placinger e o Ferrands, velho. Olha que louco isso. Não sei como o cara pensa em olhar isso. Mas olha que louco, cara. Que Jet ia tomar a volta, né? Sexton e tal. E o cara tá liderando. E até, por sinal, ele ficou mais... Acho que tão feliz quanto a vitória na semana passada. Primeiramente, o cara ganhar uma etapa do ano é pra pouquíssimos pilotos. É andar no ano já pra pouquíssimos. Imagina vencer uma categoria 450. Aí, do nível que o cara tá, o que ele já pensa? Pô, mas eu tenho que manter o pleito vermelho, que é o pleito de quem tá liderando. E ele ficou extremamente feliz. Caiu no colo dele o pódio, sim, com a penalização do Anderson. Ele fez terceira. Mas ele falou, cara, eu aceito. Venha. E manteve a liderança no campeonato. Cara, que loucura isso, né? O que vocês acham do Placinger? A gente tocou um pouco essa virada de chave, né? Que a gente comentou um pouco da pilotagem. Mas o que vocês veem o Placinger fazendo esse ano, cara? É um cara, realmente, pra brigar pelo título ou é isso aí mesmo? Vai lá, Tiagão. É, eu vou te falar que cada vez que a gente conversa aqui e escuta um pouco de opinião. Até massa hoje o Lucas tá aí, né? Que já foi um piloto de motocross e continua sendo um competidor de alto nível, Leandro Rally. Escutei várias coisas dele que eu achei muito interessante. a visão e a observação dele, além das suas, Leandro. Eu tô chegando num contexto, assim, desse campeonato, se a gente olhar a própria 250, quatro corridas, quatro vencedores, a 450, mesma coisa. Isso tudo só mostra o nível que tá a disputa do negócio. E eu vou te ser bem sincero de tudo que a gente conversou nos podcasts anteriores, fazendo aposta, cada um escolhendo. A gente sempre escolhe o cara que a gente gosta por vários motivos e outros por currículo, por história. Eu vou te dizer, Leandro, nesse momento, assim, eu tô começando a querer enxergar o Plessinger como um dos caras favoritos ao título. Pelo que ele tá demonstrando na pista, solidez do campeonato, você vê que já passaram quatro etapas, foi um dos caras que menos fez cagada, se manteve mais na ponta possível, o intervalo de ganho e perda dele é um dos menores, o Lucas mesmo frisou, toma aqui, nono segundo, nono segundo, então, beleza, chega na frente e vai pra trás, chega na frente e vai pra trás. Então, eu vou te dizer, assim, que o campeonato tá uma loucura, tá uma paudeira, tá massa, e eu tô, cada etapa que passa, acreditando mais e mais no Plessinger e nos caras que estão mais constantes. Outro cara que a gente acabou falando pouco aqui, mas que vale observar que também tá numa constância legal é o Copa Web. Então, eu acho que... Perfeito. Eu acho que já mudei completamente a minha linha de raciocínio, de visão das primeiras conversas pra essa de hoje, e os caras que estavam no estrelismo, no brilhantismo, no favoritismo, estão começando a cair degrau e os que estavam mais neutros ali se colocando mais na frente do sol aí. Perfeito. Mas dá pra ver, Lucas, o que você me diz? Cara, eu acho que, no fundo, no fundo, ele tem todo o potencial, mas, sendo bem sincero, eu acho que ele mesmo não acredita, sabia? Eu não sei se aconteceu isso até o ano passado. Talvez esse ano ele tenha mudado um pouco a visão dele, ou a percepção disso, ou a cabeça. Mas, sinceramente, talvez seja pelo jeitão dele, que sempre leva na brincadeira, ele vestiu esse personagem do cowboy e tal, mas eu, sinceramente, acho que falta ele mesmo acreditar que ele pode ser um cara contender pro ano todo. Então, eu acho que ainda vai ficar entre os quatro ali, vai, Jett, Sexton, Tomac e o Jett. Eu acho que ainda vai ficar com esses quatro caras. Essa é a minha visão. Então, a minha opinião é o seguinte, galera. Nenhuma diferença, a gente já conversou sobre isso também, entre você acreditar e você saber. Por exemplo, o Hawking, o Toman, o Webb e o Sexton, para mim, esses quatro, talvez um degrauzinho menos do Hawking. Eles sabem que eles podem vencer, que eles pertencem, eles podem não, que eles vencem prova, que eles pertencem ao número um. o Sexton, o Plettinger, ele acredita que ele pode vencer. Vocês percebem que é um degrau de diferença? Dá um exemplo, Lucas, no Rally, você pilotando, você não sabia que você podia fazer top 3? Pode? Você não sabia dentro de você? Sim, esse ano, sim. Perfeito. Então, esse ano, você já veio com a cabeça, eu sei que eu pertenço ao top 3. Porém, a vitória, aí eu já tenho que esticar um pouquinho. Pode falar se você acha que não é isso. Não, total. Aí você pensava, eu acredito que eu posso vencer. Aí você venceu. Aí você ainda acredita, mas você sabe que você é top 3. Aí você vai lá e ganha mais um. Aí você ganha mais um. Aí você fala, não, agora eu sei que eu venço essa bagaça. Pra mim, essa é a diferença. É difícil pôr em palavras isso, mas vamos relacionar a minha época que eu competia. Eu, graças a Deus, tive uma carreira boa. Por exemplo, eu sabia que eu ia largar na ponta, porque eu vinha largando na ponta, eu tinha técnica, eu tinha testado a moto, fiz todo o dever de casa. Aí, voltando no Placinger, ele sabe que ele é pódio hoje, na minha visão. Porém, ele não sabe dentro dele que ele vence. ele está começando a ganhar confiança e acreditar. Então, ele venceu uma. A comemoração dele, pra mim, mostrou que ele, cara, ele não está acreditando mesmo. E, caramba, eu consegui manter o red plate. Então, agora entra num trabalho de ganho de confiança. Se ele vai lá e mete mais um pódio, ele está cada vez mais perto e saber que ele vence prova. Faz sentido pra vocês? Sim. Não, um pouco nessa linha que eu estava falando de acreditar, eu acho que você botou esse degrau de saber realmente que acho que é diferente mesmo. Eu acho que, no fundo, no fundo é isso. Acho que se ele conseguisse internalizar isso, pô, eu acredito, eu sei que eu posso andar e vencer esse campeonato. Talvez ele consiga mudar essa chave ao longo do campeonato com os resultados. Mas eu não vejo hoje ele falando, cara, eu pertenço aqui e eu vou ganhar esse negócio. Eu não vejo isso. Perfeito. Eu também acredito nisso. É a mesma situação do Jet. Do Jet em questão de maturidade e do Plessinger em questão de confiança. O Plessinger, é que nem você falou ali do Hunter, que os caras perguntaram pra ele, talvez esse cara vai chegar aqui e vai ser só mais um andar de 450 e nunca ganhar uma prova. E o Plessinger estava vivendo esse processo até então. Se não me engano, já é o terceiro ano dele na 450, numa das principais equipes, sem nenhum grande feito até agora. Então, acho que esse processo fez o Plessinger ter essa, vamos chamar de baixa estima, ter essa não confiança nele mesmo. E eu acredito que nem o Lucas falou. Eu acho que vai ser um processo agora de continuidade, de fazer, acreditar, estar líder, continuar acreditando, fazer mais pódio e seguir nessa caminhada com a construção dessa confiança e chegar nesse mindset. cara, eu sou um dos caras e agora ninguém tira isso de mim e bater em cima uma atrás da outra. Perfeito. E cara, a gente está caminhando para o final, a gente não pode deixar de falar, cara, do Cooper Webber, o cara é bizarro. Olha só. Aí sim você está falando de uma cabeça diferente. É diferente, é diferente, sem dúvida. Você definiu perfeitamente. Ele é diferente. Olha isso aqui, dois segundos e esse quinto no lugar ele só administrou. Lembrando por que que ele administrou, que ele já tinha a vitória na mão, então ele não tinha que forçar. Esse é um defeito, talvez, do Triple Crown. A gente já viu o Tomac no ano passado administrar também a última bateria e não dar os 100% que a gente gostaria. Mas faz parte do jogo, lembrando que isso não altera a pontuação. Então ele trouxe para casa, e ele está cada vez melhor e até interessante. Ele é o vice-leader, não é? No campeonato... Acho que ele é o segundão. Deixa eu abrir aqui, peraí que eu... Não é o Sexton ainda? Acho que é os tênis ali, não? Também estou aqui no resultado, deixa eu puxar aqui. Foi os tênis aqui, aqui, ó. Não, aí é motocross. Chase Sexton, Cooper Webb é o terceiro, Jet Larson é o quarto, que toma aqui o quinto. Isso. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Sim. Então, mas ele está muito próximo, ele está crescendo, seis pontos. Na verdade, está muito embolado isso aqui, né? Pelo amor de Deus, olha aqui, ó, dez pontos, essa turma aqui. Se eu sei jogar um pouquinho para baixo ainda, o Anderson, o Fernando já caiu um pouquinho. Mas, do Anderson, o começo do campeonato disputado como está, está muito pauleira. Mas o que eu ia falar do Webb é o seguinte, ele é um cara diferente, vamos pôr assim. O mínimo que eu posso falar é que ele é diferente. Então, o que acontece? Ele tem uma mentalidade doida, ele já anda a largada, aquele famoso clipe que ele fica falando besteira para o Toma, que dá a largada, já tem que perguntar para o Toma, cara, como se ele ficou falando ali para você e tal, e cutucando. O que você pensou dele? Ele falou, sinceramente, eu fiquei com vontade de rir. E eu até me lembrei do Balbe, cara, o Balbe não falava, mas o Balbe, ele tinha uma mania, talvez o Lucas lembre, que o Balbe gritava assim, uau, e gritava. Sim, sim. Me dá uma vontade de rir, cara. Mas, enfim, lembrei disso agora, não sei porquê, por causa do Bell. mas ele veio do esporte com bola, tipo beisebol. Então, o cara vai arremessar, aí tem o cara que tem que pegar do outro lado, e tem o cara que tem que rebater, e tem o cara que fica atrás ali, certo? Ele está agachado atrás. E esse cara que está atrás, fica falando besteira, para o cara que tem que rebater. Então, ele falou que ele veio dessa cultura, de esporte com bola e taco e tal. E lembrando que ele é baixinho. Então, vocês sabem como é que é a escola. A vida inteira, ele lidou com isso. E o cara falava besteira para ele, ele ia lá e falava besteira. E ele trouxe isso para a moto, está dentro da personalidade dele. Essa é a explicação dele, para ele ficar falando essas coisas. Então, para ele, sempre foi natural, não foi algo que ele inventou. E tem um vídeo, talvez vocês tenham visto, cara, esse me marcou, que é a apresentação. E ele está sentado assim, ele parece um pute-bull. Ele está sentado assim, na arquibancada. E os caras falando, Cooper, aquela voz grossa, do anúncio super grossa, sensacional e tal. E daí, ele fala para ele mesmo. E o Wayne Schick, tipo, você não é merda nenhuma. Então, ele tem uma parada assim, que ele tem que se pôr para baixo, na panela de pressão, para realmente explodir, talvez, igual uma pipoca. Arrebentando tudo. Vocês chegaram a ver esses vídeos, o cara dele? E esse eu nunca vi. Eu já vi essa apresentação da abertura dele, mas esse eu não... Eu vou ver se eu acho. Eu vou ver se eu acho. Se eu não me engano, foi um corte que o Carmichael mostrou na transmissão. Ele está de touca, assim, com aquela cara dele de pitbull, e o Wayne Schick. Entendeu? Eu falo para ele mesmo. Na hora, até não entendi. Será que ele está falando de alguém? Sei lá. Depois que eu fui entender. Então, ele se põe, ele cresce na pressão. E, sinceramente, velho, está começando a ficar perigoso para te ganhar da confiança que ele está ganhando. Até amortecendo, o bicho está de amarra agora. Não, é impressionante, cara. Mas eu acho que, claro, isso já foi discutido várias vezes, mas, cara, você apanhar como ele apanhou no amador do Adam Sanzarulo. E até ele já falou isso, ele falou, pô, ele olhava o Adam lá com a carreta pro ciclo, ele demonstra, não sei o quê, e ele lá com a vanzinha dele. Cara, eu acho que nesse ponto criou, o pessoal brinca, né, de criar casca, mas nesse ponto, eu acho que criou mesmo. E além disso tudo que você comentou, ele trazer essa cultura de outros esportes, mexer com o psicológico, cara, realmente fez um cara muito sinistro, muito forte mentalmente. É impressionante, cara, ele consegue mexer... É engraçado, Lucas, desculpa te cortar, sabe o que é engraçado? Que ele é bicampeão, perfeito? Ele tem o mesmo número de títulos do Chad Reed, mas sempre põe, tipo, quando você compara, nossa, o Chad Reed e tal, e ninguém aposta nele ou a mídia americana, até o Steve pediu desculpa pra ele, que ele é seu amigo, né, ninguém apostava no cara, velho. O cara ganhou os títulos de repente e tirou ele de lado e o cara veio lá e pau, velho. Então, é admirável, é admirável. Eu, a esposa fica brava que eu torço pra ele, que ela gosta do Chad. Mas, cara, não tem, pra nós que já fomos atletas, sabemos da dificuldade, de conseguir superar, de dar com lesão, dar a volta. O cara ter essa habilidade, velho, eu pago um pau violento pra ele. Ele é sinistro. Vamos lá, rapaziada, aposta pra próxima etapa. Tiagão primeiro. Lembrando que vamos pegar agora, a gente tava falando no começo, né, de mudar a moto da manhã pra tarde, que eu usei de exemplo, que vai começar com a costa leste. Finalmente aprendi agora as costas, viu, Tiago? Eu decorei agora. Tiago Azar com a costa leste, que tendem a ser pistas mais macias, de modo geral. Tem um detalhe, né, todo mundo hoje que é... E menores também, né, os estágios lá são mais apertados. Muda, né, o formato triangular de beisebol e tal. Tem um detalhe, a maioria dos pilotos de fábrica moram na Flórida. Então, testa e desenvolve a moto pra isso. Até o próprio Hunter falou, né, cara, não vejo a hora de ir pra costa leste e tal. E que a gente tá com a moto bem acertada e tudo mais. Então, como vocês veem a próxima etapa? Quem são as apostas? Então, vamos seguir o nosso bolão, Lucas. Calma aqui. Modição da 450, cinco primeiros da 450 e vencedores da 250. Caraca. Calma aí que eu tô vendo o layout da pista, porque se a largada for grande... Aí é bonita, hein? Aí é bonita. Ó, vai ter areia, hein? Vai ter sessão de areia. A largada, não sei se vai dar toma que não, pô. Não é nem um 180, é um noventinha no final. É curta? Deixa eu ver se eu acho aqui. É, eu tô com ela aqui. Se você for no supercrosslive.com e clicar em detalhes da prova, tem o track layout. Mas, cara, ah, cara, eu... Pro primeiro lugar, eu vou na emoção, não na razão, entendeu? Então, eu vou... Eu acho que o Tomac vai ter uma areia. O cara é tomaqueiro roxo mesmo. Eu acho que eu vou de Tomac. Acho que o Jet vai bounce back um pouco. Tá precisando. Você quer o cinco primeiro, Nando? É, a gente faz o cinco lá, não é? É o cinco, então tá bom. Então, eu vou de Tomac, Jet, Sexton, Web e Plessinger. Então, Tomac, Jet, Sexton, Web e Plessinger. Isso. Rolishot. Rolishot. Ele não falou o Rolishot. Não, beleza. Ele não falou esse... O Vence Freeze. É, tá bom. A gente sabe que o cara larga bem, né? E no principal, eu largo na ponta nessa última. E a 250? 250 eu vou no Levi Kitchen. Tá bom. Vamos lá. Tiagão, manda. Bom, Rolishot, eu vou de Chase Sexton. Vai da Copper Web, Jet, Lawrence, Tomac, Roxen e Plessinger. E a 250? 250. Rolishot, top cinco? Não, só o vencedor. Só o vencedor? Nate Thrasher. Olha. Não, Nate Thrasher não, porra. Vai mudar a costa. Não, não, não. Já era, velho. Ah, é mesmo? Mudou a costa. Vai mudar a costa. Vai mudar a costa. Eu tava deixando. Eu tava deixando. Eu ia pegar vocês. É verdade. Mudou a costa. Não, vai mudar a costa. Então, eu vou... Cara, tá foda. Tá todo mundo fodido na outra costa, né? Não, tá forte. Na verdade, a Star... A gente já vai falar rapidamente do Enzo, mas a Star tá se mostrando a nova Prost Circuit, né? Até mostrei agora aqui pra vocês. Agora não. Antes da gente começar a transmissão, tem um cara, e sabe Deus quem que é esse cara. Eu desconheço, pelo menos. Que ele postou isso aqui, ó. Tá aqui que ele fala aqui, ó. O ombro do Romano, Nico Romano, ainda é um problema. O Lopes, o braço tá amortecendo. O Digan acabou de voltar a treinar. O Musman, pra quem não sabe, é a Star também. As costas não estão boas. E o Benick foi atropelado por um carro, mas ainda tá beleza. Então, a Star parece ser uma nova pra circuito. Todo mundo lesionado. Caraca. Mas tem um monte de gente, né? O Fork é um grande potencial. Até o Mitch Payton falou, no último Popemax, que ele nunca viu o Fork ia andar tão rápido. E pra quem conhece o Mitch Payton, ele não fica encebando ninguém. Ele fala a real mesmo. Então, vou dar mais uma chance pra você, Lucas. Pode falar. 250. Não, baseado nessas informações... Não, é que o Fork cai demais, cara. Infelizmente, tem... Aí falta, talvez, a mentalidade do Webb ali. Ó, mas o Smith cai. O Smith cai. Você colocaria no mesmo nível os dois e o cara tá liderando. É, é verdade. Mas... Cara, boa pergunta. A Ronda tá com alguém? Quem tá com a Ronda? Não, o Macaduta de lá também, né? Tá lá também. O da Ronda é o... Como é que é o nome do Pia, que machucou ano passado, que era estreante? O Raimann? É o... É, é o 8... 8 alguma coisa, né? Isso. 800 alguma coisa lá. Cara, eu vou no Digan. Diguinho? Como diz meu amigo de Bergamini, Diguinho. Tá bom. Eu ia falar dele também. Ó, eu vou fazer que nem o Lucas aí. Baseado em todas as informações que a gente tá recebendo nos últimos dias aí. Peraí, eu só vou abaixar a taxa aqui. Eu recebi nos últimos minutos. É, baseado nas informações, eu acho que, assim, o cara mais faca na caveira, que pode estar até com os dois pulsos cortados, sangrando, vai pra morte, é o Diguinho. Então, eu vou no Diguinho também. Lógico, deixando claro. Não, o McAdoo, velho, toma 20 front flip, back flip, sobra o Diguinho. Não, 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 mas... O McAdoo, o McAdoo, o Faulkner e o Smith é esparramador de cadernos. O cara cai, aquela piseira voa longe. Então, eu vou nos faca na caveira. Lógico, é torcedor do coração, que apesar das informações que você passou pra gente aí, que esparramaram a internet do Enzo tá com problema no braço, a gente tá vendo ele treinar pouco, aparecer pouco. Existe alguma coisa aí por trás que não veio a público, mas torço pra que ele chegue pleno, 100%, e que faça um pódio. Baseado no que a gente recebeu antes dessas últimas informações, ele tava rápido, até batendo o guidom com o Digan ali e tal. Eu quero assistir, entender e colher informação pra ver o que a gente fala sobre ele depois. Vamos lá, Thiago. Vencedor. Quem que é? Não, Diguinho. Diguinho. Eu vou de Diguinho. Eu tô dizendo assim, em relação ao Enzo, né? Esperar acontecer e ver o que você mesmo vai falar sobre aí. Pra gente... Aquele papo que ele tava tendo tanto. Olha o cuidado que o Thiago teve que ter. Teve que dar a volta, até a Lu e voltou. Não distorce o que ele vai falar na internet. Esse é o cuidado que a gente tem que ter aqui hoje. Eu sou mais meio relaxado, mas tudo bem. Ó, falando em Enzo Lopes, galera. Falei com ele. Ele falou que em novembro ele teve que fazer realmente o procedimento do braço. Falou que tá tudo beleza. Perguntei de 0 a 10 como ele tava. Ele não falou. Então ele é um jeito mais quietão. Realmente é o jeito dele. É o jeito do cara. Meio estilo tópico, ok. Mas, uma coisa que vocês não estão levando em consideração do Diguinho é que ele tá voltando numa lesão do escafoide. Sim. A galera que critica o silêncio do Enzo saiba que a mídia americana tá criticando o Digan também. Porque não saiu nada. Nada, nada, nada. Foi um segredo absurdo. Mas o incidente do Diguinho aí não saiu nada oficial, mas foi muito falado nos bastidores. que é um cara que todo mundo chega perto, conhece, enquanto todo mundo falou o cara tá quebrado, o cara tá quebrado, o cara tá quebrado. Perfeito. Concordo com você. Então ele tem uma visibilidade muito maior do que o Enzo. Vocês concordam? Então, obviamente, isso faz diferença. Dito isso, vou pra minha aposta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu não travar o braço. Sem dar a volta, hein. Sem dar a volta, hein. Sem ir na lua. Vamos lá. Vencedor. Web. Segundo Tomac. Primeira dobradinha da Yamaha da temporada. Tá? Terceiro lugar. Não foi agora, pô, dobradinho. É, mas não foi dobradinho de pista, né? Foi dobradinho de contuação. Não foi? Ah, não foi. Calma aí, jovem. Calma aí. Ué, mas foi primeiro e segundo. Foi, foi. Mas não contou. Valeu, mas não valeu. Tá bom. Tá bom. Terceiro lugar. Olha só a audácia do menino. Entendeu? Arrow Placid. Quarto lugar. Sexto. Quinto lugar. Anderson. Tá? Holy shot. Holy shot. Tirou o Lawrence. A galera vai te criticar, hein? Pô, o Rock, você sabe, decepcionou, né? Pra variar. Não, o Lawrence. 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 É, então. É porque estão pegando muito no meu pé, né? Pra dar uma diminuída no Ibope dele. O Lawrence vai vencer a Hit. Tá? Vai vencer a Hit. Pô, pra deixar todo mundo feliz. 250 eu vou de fora. Só que, ó. Vou deixar um disclaimer. Se alguém estiver apostando aí no bolão, por exemplo, do Cyber MX que ele faz, saibam que eu estou zerado no nosso bolão. Porque se eu fosse bom de aposta, eu jogava na Mega Sena. Só isso que eu digo pra vocês. Dito isso, não digo mais nada. Mas eu tô melhor... Se a gente pegar estatisticamente, eu tô melhor que você. Porque eu joguei duas vezes, tô zerado. Jogou quatro. É. Não, eu não sei, cara. Eu não sei se eu zerei nessa outra. Eu nem confio com tanta raiva. Ô, Lucas. Aqui, ó. Minha mulher foi uma vez nos Estados Unidos. O moleque veio à cara do Tômac, ó. E foi o outro gringo também, né, Thiago? Eu ponho a senhora, o mini-Tômac, o mini-Tômac. Minha mulher viu o Tômac uma vez e já voltou com o mini-Tômac. Tá vendo? Esses caras são ligeiros, velho. Esses caras são ligeiros. Mas é isso aí, turma. Mais uma vez, vamos encerrar aqui que minha mulher já tá brigando. Os filhos do Thiago já estão aparecendo. A Fernanda já tá ligando pro Lucas também. Então, é isso aí, galera. Temos a corrida esse sábado. Mais uma vez, a gente tá na torcida absurda pelo Enzo. Vocês sabem. Eu sou fã de carteirinha dele e tudo que ele fez é algo incrível, realmente. Infelizmente, ele teve esse problema no braço dele. Ele talvez não esteja. Talvez esteja. A gente não sabe. No melhor potencial dele. Mas, sinceramente, cara, ele ir lá e meter um top 5, pra mim, já seria igual uma vitória nessa primeira etapa. nova equipe, voltando de cirurgia e tal. Lembrando que ele teve a cirurgia do ombro, né? Afinal, do ano passado, seria realmente 20. Olha, só pra ressaltar e lembrar, refrescar a memória, a primeira rodada dele do ano passado, ele foi o mais rápido. Lembra disso? Ia na high one, bateu. Então, assim, apesar das informações, né? A gente aposta ali numa aposta mediana, mas podemos ser surpreendidos, né? Assim seja. É isso aí. Então, muito obrigado, Tiagão, mais uma vez. Lucas, cara, demais você aqui com a gente. Eu tive que marcar na agenda três meses antes, porque o cara é muito solicitado. O cara é quase um global agora. Coitado de mim. O cara é só flash autógrafo. O cara é Red Bull, né, Tiago? Tem que respeitar o que você lê. Red Bull, Toyota, irmão. Red Bull, Toyota. Red Bull, Toyota, gaso ainda. Até a Letícia Buffoni comentando nos pontos dele. Como é que é o nome do surfista? Tá lá o Medina. O Ítalo. O Ítalo, né? Obrigado, Lucas. Valeu, Tiago. É um prazer estar aqui, falar de Supercross, Motocross, que no fundo é brinco, né? Tá no nosso DNA, é a nossa base aqui e vamos em frente. É isso aí. Estamos aguardando a moto nova, por sinal. Então, fala pra pergunta lá, que moto eu tô com vontade de comprar? Isso. Mas deixa eu falar uma, que o meu estômago me ensinou. Ou é, tá. É mais fácil o perdão que a permissão. Exatamente. Então, manda ver, velho. Parcela no cartão em 12 vezes e paga o mínimo. Pau. Isso aí, turma. Valeu, obrigado. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu, valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL